Música Muito bom dia a todas e a todos que estão aqui no presencial, você que está em casa também nos assistindo, nos reassistindo. Hoje começamos então nossa aula de número 5 para o Matutino, curso pré-edital da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. E falando aqui com o pessoal do presencial, faz acho que duas ou quase três semanas que a gente não se vê, né? Estávamos até divergindo sobre o ponto final da última aula, quase estávamos abrindo aqui o EAD para a gente poder assistir. Mas nós terminamos na última aula então, com o Ben Edverte, uma colega aqui do presencial, o artigo 28. Vimos até o artigo 28 que é no código penal o artigo que fala, dentre outras coisas, da embriaguez. Lembrando que o 28 começa com um tema bem interessante, né? A emoção e a paixão não isentam de pena. Lembra disso, tá? Então o que nós vamos fazer agora? A gente vai começar a aula de hoje falando dos artigos 29, 30 e 31, que são artigos importantíssimos. 29, 30 e 31. Professor, mas esses artigos com base no último edital eles não estavam, realmente não estavam, tá? Mas o seguinte, como nós temos um número bom de aulas, estamos no curso pré-edital, eu já tinha até dito isso para vocês quando apresentamos o curso lá no começo, que nós iríamos trabalhar as regras gerais do concurso de agentes, concurso de pessoas, que é um tema que é recorrente. Aliás, em grande parte, 90% das provas para soldado da Polícia Militar, esse tema cai. Eu digo em nível nacional, esse tema cai, tá? Concurso de agentes. Então, o seguinte, quer ter uma noção sobre direito penal, já que a prova de vocês de fato é sobre noções de direito penal, é necessário conhecer as regras gerais do concurso de agentes. Bacana? Então vamos lá. Moçada, primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse tema, concurso. O que é concurso? Concurso é quando algo concorre com algo. Isso é concurso, legal? Então, um concurso de pessoas já joga para vocês a ideia hermenêutica de que há uma pluralidade de pessoas juntas. Legalzinho? Participando de algo, tá? Então, concurso de pessoas, há uma pluralidade de pessoas participando de uma mesma ideia. Bom, quando falamos de concurso de pessoas dentro da perspectiva do direito penal, nós estamos falando de pessoas, presta atenção nisso que esse é o núcleo da ideia, eu já estou dando o coração da ideia, sem isso você não resolve nada aqui dentro. Nós estamos falando de uma pluralidade de pessoas que estão necessariamente unindo esforços para a produção de um resultado comum. Entenderam isso? Então, o que é concurso de pessoas no crime? Concurso de pessoas é quando duas ou mais pessoas unem esforços com a intenção de produzirem o mesmo resultado criminoso. Moçada, o que eu estou dizendo a vocês é tão importante que, por exemplo, já exclui um outro tema muito clássico em direito penal que pode aparecer em prova para confundi-los. Imaginemos a seguinte situação, duas pessoas têm o intento de matar uma terceira. Legal? Duas pessoas têm o intento de matar uma terceira, mas uma não sabe do intento da outra. Entenderam isso? Então, eu quero matar B, a colega aqui da frente quer matar B também. Só que eu sequer conheço a colega aqui da frente e ela sequer me conhece. Mas nós temos um intento em comum. Imaginemos nós que eu e ela sabemos a hora que a vítima pretendida estará em determinado lugar. Certo? Nós, então, nos dirigimos até lá e, sem um saber do outro, disparamos contra a vítima. Porque sabemos que ela sai do ponto de ônibus ali na rua tal, a hora tal, e nós vamos lá e investimos contra a sua vida. Legal? Veja, eu acerto um tiro na vítima e ela acerta outro tiro na vítima. Veja, e a vítima morre. O que nós temos aí? É um concurso de pessoas? Não. Não é um concurso de pessoas. Por uma circunstância muito óbvia. Não havia união de esforços. Ou, como pode aparecer na tua prova, não havia comunhão de desídios. Comunhão de esforços. União de vontades. Entenderam isso? Na prova, isso pode aparecer para você com dois nomezinhos. Isso pode ser o que eventualmente se chama de autoria, autoria incerta ou a autoria colateral. Vamos lá. Galerinha, na hora da perícia, se fizerem a perícia e conseguirem chegar à conclusão de que o professor Marcelo atirou na cabeça da vítima e ela atirou na mão da vítima, o que nós temos? Nós temos em relação a mim uma... um homicídio. Em relação a ela, uma tentativa de homicídio. Entenderam isso? Então veja, em relação a mim, um homicídio. Em relação a ela, uma tentativa de homicídio. Aliás, né? Lembra da nossa aula sobre o nexo de causalidade? Ok? A pessoa só pode responder por aquilo que ela deu causa. Ela não deu causa à morte. Quem deu causa à morte fui eu que atirei na cabeça. Percebem? Então eu só posso responder pelo homicídio e ela só pode responder pela tentativa de homicídio, porque ela não matou a vítima. Quem matou fui eu. Tranquilo? Então, nessa circunstância, nós estamos diante de uma autoria colateral. Então se cair na tua prova, por favor, na autoria colateral, há dois ou mais agentes envolvidos na cena do crime, mas não é concurso de pessoas, porque não há entre eles vontades mútua. Eles não estão ali se ajudando mutuamente. Entenderam isso? Então, cada um responde por aquilo que efetivamente fez. Quem matou, responde pela morte. Quem tentou matar e não matou, responde pela sua tentativa. Agora, pode acontecer, eventualmente, de que a perícia trabalhe no caso concreto e não consiga chegar à conclusão de quem produziu a morte. Pode acontecer? Veja, imaginemos que os dois disparos pegaram em áreas vitais e a perícia olha e diz, olha, eu não consigo dizer se foi esse aqui ou esse aqui. Ou a perícia, às vezes, até consegue dizer da onde... Aliás, qual é o projétil que matou? O projétil que matou é esse aqui. Agora, imaginemos que eu e ela tenhamos usado uma arma de mesmo calibre. A perícia vai olhar e vai dizer, tá, mas a bala que matou é essa aqui. Aí, se aprende as duas armas, é, mas os dois estão com a arma do mesmo calibre. Se faz uma perícia na arma, a perícia não chega a uma conclusão. Logo, nós não sabemos quem matou. Logo, então, estaremos diante de uma autoria incerta. Viram isso? Uma autoria incerta. E agora, presta atenção. Porque na autoria incerta, em razão do princípio do indúbio pro réu, os dois, ou três, ou quatro, nesse caso dois, vão responder apenas pela tentativa. Entenderam? Professor, pela tentativa de um crime consumado. Perfeito. Pela tentativa de um crime que foi consumado. E isso em razão da indúbio pro réu. Eu não sei quem é. Eu não tenho certeza de quem matou. Eu não tenho certeza. Eu sei que houve uma morte. Mas eu não sei quem matou. Se foi ele ou se foi ela. Eu não consigo dizer. Então, não é concurso de agentes e nós vamos estar diante de uma autoria incerta. Aqui, não é concurso de agentes, estaremos diante de uma autoria colateral, quando, então, cada um responderá por aquilo que fez. Agora, de toda sorte, eu vou ratificar com vocês. Na autoria incerta e na autoria colateral, nós não estamos diante de um concurso de agentes porque não há comunhão de esforços. Não há comunhão de esforços. E agora, talvez, algum de vocês possa estar com uma dúvida. Ô, professor, mas qual é a diferença? Qual é a consequência? Qual é a razão pela qual é importante averiguar se há ou se não há um concurso? Qual é a importância disso? Saber se há ou se não há um concurso de agentes. Vamos lá. Galerinha, quando há um concurso de agentes, você consegue dizer por qual crime as pessoas vão responder. Entendeu isso? Então, vamos lá. Se você chegar à conclusão de que eu e ela estamos unindo esforços para um furto, ainda que ela tenha tido condutas absolutamente diferentes da minha, ela também vai responder pelo furto. Entenderam a razão de chegar à conclusão de que há ou não um concurso de pessoas? E agora, olha que outro ponto interessante. O concurso de pessoas, em muitas circunstâncias, ele é uma causa de aumento de pena? Por exemplo, no furto é uma qualificadora? Por exemplo, no roubo é uma circunstância especial de aumento? Legal. Aliás, pode ser uma gravante genérica também? Então, definir se há concurso de agentes, primeira, primeira importância, é definir por qual crime as pessoas respondem. Ok? Segunda ideia é, por exemplo, ter uma influência sobretudo na pena. Porque o crime que é praticado em concurso de pessoas, não há dúvida de que é um crime mais grave. É um crime no qual a atividade criminosa se rebuscou. Se tem mais pessoas para se tentar com mais efetividade chegar à conclusão do crime. Conseguem perceber isso? Lógico. Por que uma pessoa pratica crime em concurso? De pessoas? Para que com maior número de pessoas seja possível efetivar o seu intento criminoso. Isso é uma coisa óbvia. Isso me parece muito claro também, que deixa a atividade criminosa mais punível, mais culpável. Conseguem perceber? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Concurso de pessoas, necessário que haja comunhão de esforços. Se não houver comunhão de esforços, ou seja, mútuo esforço, mas mesmo assim as pessoas se ajudarem sem saber, poderá ter uma coautoria incerta, uma autoria colateral, que não são hipóteses de concurso de pessoas. Certo isso? Tá, e agora prestem atenção. Eu já trouxe para vocês um elemento que é fundamental, sobre o qual vocês não trabalham, que é justamente a comunhão. Mas agora eu vou trazer um outro elemento, sobre o qual inclusive eu já comecei a falar, não sei se vocês perceberam, mas agora vou chamar atenção sobre ele. Acabei de dizer, acabei de dizer, que uma das importâncias fundamentais de definir a existência ou não de um concurso é chegar à conclusão de qual crime será imputado a todas as pessoas. Certo? Acabei de dizer isso. Então prestem atenção agora. Isso cai em prova demais. Despenca em prova assim, ó. De acordo com o direito penal brasileiro, é possível afirmar que a teoria que vale para o concurso de pessoas é a chamada teoria monista. O que que significa isso? Isso significa justamente aquilo que eu acabei de falar. Todos, prestem atenção galerinha, todos que de qualquer forma colaborarem para a atividade criminosa, vão responder por ela. Entenderam? Então, se a colega colaborou comigo por um furto, ainda que ela não tenha feito as mesmas condutas que eu, ela vai responder pelo furto. Pelo furto. Entenderam isso? Qual é o crime dela? Furto. Então bota na cabeça, quando duas ou mais pessoas unem esforços para uma determinada atividade criminosa, todas elas, todas que estão envolvidas, todas, todas elas, vão responder pelo mesmo crime. Ainda que as condutas tenham sido diferentes. Entenderam por que teoria monista? Mono, um. Entenderam isso? Agora, eventualmente, prestem atenção em mim, pode acontecer do direito penal brasileiro adotar uma teoria dualista. Pode acontecer. Então o que eu estou dizendo a vocês é o seguinte, a teoria que vale para o concurso de agentes do Brasil é a monista. E se está lá no artigo 29, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este combinado na medida de sua culpabilidade. Então a colega vai responder por furto, junto comigo, na medida da sua culpabilidade. Certo? Mas o crime dela é furto. A pena dela é furto. Eventualmente eu posso ter uma pena maior do que ela, mas nós vamos responder pelo mesmo crime. Agora, o que eu disse a vocês é que isso tem exceção. Acabei de dizer. Pode acontecer de haver uma teoria dualista. Pode acontecer. O que significa isso? Bom, significa que eu e ela unimos esforços para a mesma atividade criminosa, mas eu vou responder por um crime e ela por outro. Pode acontecer. É uma exceção. Mas pode. Essa é a primeira exceção. Professor, como isso acontece? Moçada, eu vou dar um exemplo para vocês. Que cai na tua prova, diga-se de passagem. Imaginemos uma mulher que esteja grávida. Ok? Grávida. E ela olha para mim e diz assim, ó. Marcelo, eu quero que você faça em mim aborto. Eu digo, ok. Eu vou na internet, descubro como é que se faz um aborto. E eu pratico aborto nela. Entenderam? Tá. Você consegue perceber que há duas pessoas unindo esforços para uma mesma atividade criminosa? Porque aborto é crime. Certo? Vamos lá. Pela teoria monista, todos devem responder pelo mesmo crime. Um só. Ok? Essa é uma exceção. Ela vai responder por autoaborto ou aborto consentido. E eu vou responder por fazer aborto em mulher mediante consentimento. Ela responde pelo artigo 124 e eu vou responder pelo artigo 126. Entenderam que cada um foi para um lado? Cada um foi para um lado. Veja. O Código Penal não quis que nós dois ficássemos no mesmo tipo. Mandou cada um para um lado. Viram? Embora nós tenhamos unido esforços para a mesma atividade criminosa. Querem talvez o melhor dos exemplos? O melhor dos exemplos? Não acredito que caia na tua prova, a não ser que a banca puser o título 11, que são os crimes contra a administração, que eu não entendo também por que não está. Parece que qualquer servidor público tem que saber os crimes contra a administração. Ok? Sobretudo policiais. Vamos lá. Lá nos crimes contra a administração, tem os crimes de corrupção passiva e corrupção ativa. Imaginemos que um particular ofereça dinheiro a vocês, policiais, para que vocês façam algo contrário ao dever legal de vocês, ou para que vocês não façam algo que deveriam fazer, ou para que vocês retardem algo que deveriam fazer. Legal? E vocês aceitem esse dinheiro. Vocês aceitem. Bom, e aí? Duas pessoas unindo esforços para uma mesma atividade criminosa. O que a lei diz? Não. O policial ou o servidor público vai para a corrupção passiva, o particular vai para a corrupção ativa. Um para o 317, o outro para o 333. Viram? Então o que eu quero que vocês guardem na cabeça é, a teoria, de acordo com o 29, é monista. Todos respondem pelo mesmo crime, mas há exceções. Há exceções nas quais a própria legislação quer que cada um dos autores vá para um lado, porque descreve essa conduta isoladamente. Deu para entender isso? Tranquilinho? Tá. Segunda exceção. Segunda exceção. Essa é mais fácil, porque essa está narrada na lei. Essa está narrada no artigo 29, que é, anota aí, a cooperação dolosamente distinta. Então vamos lá. O que é uma cooperação dolosamente distinta? Galera, o nome tem que ajudar, né? Vamos lá. Cooperação. Cooperar. Ok? Operar junto. Cooperação. Legal? Então é fazer junto. Cooperação. Então, duas pessoas operando a mesma coisa. Tá. Cooperação dolosamente. Vontade de desempenhar atividade. Distinta. Consegue perceber o que isso aqui tá dizendo? Só que tá dizendo o seguinte. Duas ou mais pessoas estão cooperando. Estão ajudando efetivamente, porque querem. Mas um tá ajudando uma coisa, o outro tá ajudando pra outra. Viram? Um tá com uma coisa na cabeça, o outro tá com outra. Viram a diferença? Então, o que é cooperação dolosamente distinta? Quando duas pessoas se ajudam, elas se ajudam. E elas estão se ajudando. Só que na cabeça de uma delas, a ajuda é pra outra coisa. Entenderam? Professor, dá um exemplo. Então, vamos lá. Imaginemos nós que eu lhes convide pra fazer um furto numa residência hoje à noite. Certo? Aí vocês falam comigo. Professor, já que nós vamos? Olha, tá tudo certo já. Já resolveu uma casa onde nós vamos subtrair. Tá tudo certinho. Aí você olha pra mim e diz assim, professor, mas é um furtinho, né? Eu falei, é um furtinho. Professor, mas tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Pode confiar. Tá? Não vai dar rolo. Não vai dar rolo. Pode ficar tranquilo. Professor, assim, eu sou todo o respeito, mas assim, eu só quero fazer um furtinho. E aqui, eu quero entrar, pegar as coisinhas e ir, rapar o pé. Mas isso que vai acontecer. Professor, fique tranquilo. Pode ficar tranquilo. Tá? Que hora eu te pego? Oito e meia, professor? Oito. A gente repassa o plano. Oito horas eu te pego. Eu te pego em casa. Nós vamos pra lá. Aí eu digo pra você assim, ó. Negócio é o seguinte. Agora você dirige. Eu tô vendo que você tá nervoso. Tá? Você dirige. Me deixa na esquina. Não vai me deixar na frente da casa, né? Fica dando umas bandinhas. Você não vai deixar o carro estacionado aqui. Quando eu te chamar no zap zap, tu aparece na esquina. Eu carrego o carro e nós arranquemos. E aí, correr pro braço. Ok. Eu desço, tudo planejadinho. Entro na casa e começo o furto. E você tá dando umas bandinhas aí que é pra, né? Dar uma despistada. Aí você começa. Porra, tá demorando. Porra, tá demorando. Eu chamo você no zap zap. Você, porra, graças a Deus, para na frente da casa. Eu carrego o carro. Entramos e vamos embora. Quando, então, você me pergunta. E aí, professor, deu tudo certo? Eu digo, deu mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque tinha gente. Como assim tinha gente? O senhor falou que não tinha gente. Ele dizia, apareceu. Ih, rapaz. Apareceu? Apareceu. E aí, professor? Atirei. Oi? Atirei. O senhor atirou em alguém? Atirei. E aí, pessoal? Eu matei uma pessoa. Eu acabei de praticar um latrocínio. 157, parágrafo terceiro do Código Penal. Vocês me ajudaram, sim ou não? Vocês cooperaram comigo, sim ou não? Mas, lógico. Vocês me levaram até lá. Traçaram o plano comigo. Me tiraram de lá. Óbvio que vocês cooperaram. Agora, a cooperação de vocês era dolosa, mas era distinta. Era para outra coisa. Entenderam? Logo, quem responde pelo latrocínio? Eu e vocês. Pelo furto. Deu para entender? Tranquilinho? Entenderam que mudou? Cada um foi para um lado, embora vocês tenham cooperado comigo para a mesma atividade criminosa? Agora, imaginemos uma outra circunstância. Imaginemos que eu estou saindo do carro e vocês olham para mim e eu estou com uma arma na cintura. Aí vocês assim, professor, mas que merda é essa? Estou com uma arma? Eu digo assim, não. Eu estou calçado, né? Vai que dá uma merda. Mas não vai dar merda. O senhor disse e garantiu que não vai dar merda. Eu falei, não, mas assim, é que eu prefiro ficar com ela porque eu me sinto mais seguro. Professor, não, professor. Não, 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 não. Se o senhor imaginou a possibilidade de usar essa arma, eu já estou fora. Eu não quero sangue, eu não quero nada. Só queria pegar aqui o videocassete dessa casa. Só isso. Aí eu digo para você assim, fique tranquilo, não vai dar nada. Entro na casa e dá a cagada. Você responde pelo crime junto? Na hipótese de ser previsível o resultado, você também vai responder por ele, mas aí com uma diminuição de pena. Entenderam? Aí a teoria é monista. Monista, você responde pelo crime, mas com uma diminuição de pena. Entenderam isso? Pegaram a ideia? Tranquilinho? Então, cuidado, concurso de pessoas, monista, mas há duas exceções. A gente chama de tipificação autônoma, quando a lei resolve dar tipos diferentes, como por exemplo o aborto, como por exemplo aqui a hipótese da corrupção, ou simplesmente a cooperação dolosamente distinta. Quando os agentes cooperam, mas um não sabe que está cooperando para a mesma atividade do outro. Tranquilo isso? Bacana? Tá bem. Moçada, para continuar entendendo o concurso de pessoas, agora eu preciso que vocês compreendam uma outra coisa. Professor, para que haja concurso, as pessoas então não precisam ter a mesma conduta. Não, já falamos sobre isso. Quem colaborar de qualquer modo com uma conduta já responde pelo crime. É. Mas olha que interessante. No direito penal brasileiro, assim como em boa parte do mundo, há uma diferenciação entre aqueles que cooperam. Essa diferenciação, ela se pauta em dois institutos. O instituto da coautoria e o instituto da participação. O que significa isso? Vamos lá. Quem é coautor de um crime? Coautor de um crime pode ser trabalhado a partir de duas teorias. Duas. A primeira teoria a respeito de quem é o coautor do crime é coautor de crime é aquele que desempenha o verbo. Entenderam? Coautor é aquele que desempenha verbo. Então, moçadinha, qual é o verbo do crime de furto? Subtrair. Quem praticar o verbo subtrair é coautor. Entenderam? Certo? Qual é o verbo do crime de homicídio? Matar. Quem desempenhar o verbo é coautor. Legal? E quem não desempenhar o verbo? Quem não desempenhar o verbo, mas ajudar de qualquer forma, será tido como um partícipe. Tem participação. Entenderam? Quem é o partícipe? Partícipe é aquele que induz, que instiga, ou que auxilia materialmente. Induz, eu dou a ideia, instiga, você me traz a ideia e eu boto pilha nela. Auxilia, lhe dou condições materiais para que aquilo seja feito. Entenderam? Professor, eu estou louco para matar fulano. Aí eu digo assim, porra, não mate não. Ah, pessoal, mas eu vou matar. Eu digo, ok, então faz o seguinte, como eu gosto muito de você, pegue aqui a arma. Viram? Isso é participação. Quem vai matar é ela, mas eu acabei de auxiliá-la, dando a arma. Respondo por que crime? Respondo por que crime? Eu que acabei de dar a arma a ela, sabendo que ela quer matar fulano. Respondo por que crime? Homicídio? Teoria? Monista? Entenderam isso? Vejam? Então vamos lá. Co-autor, quem desempenhar o verbo. Participação, quem instiga, induze e auxilia. O partícipe responde pelo mesmo crime. Pelo mesmo crime. Tranquilo? Teoria? Monista como regra. Certo isso? Agora, presta atenção na pegada de prova. Presta atenção na pegada de prova, talvez aqui uma das maiores pegadas de prova. O partícipe poderá, mas olha, anota isso aí com todas as suas forças. Poderá, eu não estou dizendo que terá, eu estou dizendo que poderá ter uma redução de pena. Desde que a sua participação tenha sido de menor importância. Entenderam? Então não saia na prova dizendo que todo o partícipe tem por simples existência de participação pena reduzida. Não. É só o partícipe com menor importância. Entenderam? Ô galerinha, eu acabei de dar arma para ela matar uma pessoa. Essa é uma participação de menor importância? Óbvio que não. Óbvio que não. Olha só a questão que eu vou trazer para vocês. Lembra do caso Suzane Richthofen? Lembra desse caso? Para quem não lembra, Suzane Richthofen, junto com o namorado da época, o irmão do namorado, eles mataram os pais dela. Apauladas, enquanto dormiam. Certo? Ela sequer esteve no quarto onde os dois foram assassinados. Ela não esteve. Segundo narra o processo, ela ficou na sala, lá embaixo. Ok? Ela ficou na sala, lá embaixo, enquanto os dois subiam e matavam os pais dela, apauladas. Agora, como eles entraram lá? Quem os levou? Quem arquitetou toda a atividade criminosa? Os três. Tu vai me dizer que a atividade dela, apesar de não ter executado o matar, é de menor importância? Óbvio que não. Óbvio que não. Ela foi a mentora intelectual do crime. Talvez isso lhe tenha até trazido uma culpabilidade até maior. O fato de ela ter arquitetado toda a atividade criminosa, pensado, estruturado tudo, em que, pês não tenha sido ela a autora dos golpes, faz com certeza dela a mais culpável de todas ali. Até porque eram pais dela. olha a culpabilidade como muda. Ok? Aquelas duas pessoas, aqueles dois meninos, que eram meninos na época, 19, 20 anos, estavam matando alguém. E ela lá embaixo? Estava colaborando para matar os pais. Viu a diferença? Eles estavam matando alguém. E ela? Os pais. Então, a culpabilidade dela é maior. Percebem isso? Então, o que eu quero que fique muito claro na cabeça de vocês é que não é toda a participação. É só a participação de menor importância que terá redução de pena. Entenderam isso? A participação, por si só, não autoriza a redução de pena. Não autoriza a redução de pena. Agora, imaginemos o seguinte, que eu resolva furtar no interior de uma casa. Aí, estou passando na rua lá, tem um moleque. Aí, eu chego, moleque, quantos anos você tem? 18. Tá. Tá soltando pipa aí? Tô. Então, faz o seguinte, eu vou entrar nessa casa. Se tu me ajudar, eu te dou 50 pilas. Então, o que que tu quer? Ah, tô soltando pipa. A hora que aparecer alguém, tu talha essa pipa aí pra mim. Me dá uns berros. Ah, talharam a pipa. Tá bem. Eu entro na casa, começo a fazer o furto, e daqui a pouco o moleque grita, talharam a pipa. Significa o quê? Alguém tá chegando, a polícia chegou, alguém tá chegando. Ponto. Viram? Moçada, esse rapaz tá me ajudando? Sim. Ele tá cooperando? Sim. Teoria monista, deve responder por qual crime? Furto. Furto. Mas concorda que é uma participação de menor importância? É. É. Então, ele tem direito a uma redução de pena. Embora, vá responder pelo furto. Deu pra entender isso? Agora, pra finalizar, tem gente que não concorda com essa distinção. Tem gente que não concorda. Tem gente que acha que coautor não pode ser só aquele que executa o verbo. E aí, apareceu uma segunda teoria. Então, vamos lá. Essa segunda teoria tá sendo muito falada hoje e tem sido muito famosa. Talvez algum de vocês já tenha ouvido falar. Tá nos jornais. teoria do domínio do fato. Já ouviram falar nisso? O que é a teoria do domínio do fato? Quem tem domínio sobre a questão, deve responder por ela. Senhor, então não precisa executar verbo? Não. Vamos lá. Galerinha, imaginemos nós aqui agora tendo aula, concentrados, e alguém entra por aquela porta da voz de assalto. Voz de assalto. Todo mundo com a mão na cabeça, todo mundo pro chão, celularzinho em cima das mesas, começa a tirar anel, pá pá pá, carteirinha. Não tô estudando, não tô trabalhando, estou roubando. E aí? A gente começa a tirar as coisas, como meio acuado. Entregamos as coisas. O cara desce e tem uma moto lhe esperando ali embaixo já. Ele sobe na garupa e se arranca. Eles são presos pela polícia militar. Pergunto. O rapaz que pilotava a moto, qual o crime dele? Teoria, monista, roubo, roubo, concorda? Roubo. Roubo com o autor ou roubo partícipe? Ele deu voz de assalto? Não. Ele exerceu mediante violência o verbo subtrair? Não. Entenderam? Que pra primeira ideia que nós estávamos trabalhando, ele é partícipe? Ele é partícipe. Essa teoria agora vem dizer o seguinte. Não. Pra mim, esse cara lá embaixo também é autor. Sabe por quê? Porque pra mim, autor e coautor são todos aqueles que, de qualquer maneira, dominam a situação fática. Ou seja, são pessoas em relação às quais se percebe um domínio do fato. Sem ele, a atividade saía conforme planejada? Não. Ele é uma peça-chave na atividade criminosa? Fundamental. Portanto, ele deve responder como coautor. Viram? Professor, então deixa eu ver se eu entendi. É mais uma questão técnica do que propriamente consequência prática aqui no que nós estamos vendo. É. É. Tá? É. Então, para essa teoria, quem é autor? Autor é quem tem domínio do? Fato. Tá? Autor é quem tem domínio do fato. Partícipe. É quem não tem domínio do fato. Mas auxilia, induz ou instiga. Viram? Então, cuidado com isso. Cuidado, cuidado. Hoje, tem gente aplicando a teoria domínio do fato até de forma mais ampla. Exemplo. Imaginemos nós aqui que nós sejamos um órgão público. Tá? E eu sou o presidente desse órgão. Ok? Imaginemos que vocês são meus inferiores hierarquicamente. Ou seja, eu mando em todos vocês aqui. Tá? Na atividade funcional que nós temos, eu sou o chefe da sessão. Então, eu coordeno vocês todos. Entenderam? Imaginemos que um de vocês comece a praticar corrupção. Certo? Sabe o que tem gente dizendo? Que pela teoria domínio do fato, eu também sou responsável. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade sobre vocês. Viram isso? Pelo simples fato de eu ser chefe da sessão e de eu ter que saber o que acontece aqui dentro, se um de vocês pratica corrupção, eu também sou responsável por ela. Difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Já ouviram falar no caso do Mensalão? Já ouviram falar no caso do Lava Jato? A teoria domínio do fato tem sido aplicada assim. Quase que assim pura. Isso é um problema. Isso é um problema. Por quê? Porque em direito penal não existe responsabilidade penal objetiva, lembra? O princípio da culpabilidade. Ou seja, vai ter que comprovar para me punir que eu tinha dólar ou culpa em relação à corrupção que você está fazendo. Ok? A teoria domínio do fato às vezes tenta mitigar isso. Não, não, não. Ele era o chefe lá. Toca nele. Toca nele. Ponto e acabou. Então assim, tem políticos no Brasil e empresários ligados a questões públicas que realmente eu olho, vejo inclusive pela trajetória e digo, isso aí é picareta master. Picareta master. E tem alguns, aliás, alguns, infelizmente, o que a gente tem vivido no Brasil hoje só mostra aquilo que todo mundo sempre já teve. Mas que, de fato, a política brasileira é moldada a partir da corrupção. Ela nasce da corrupção. A forma de se fazer política no Brasil é corrupta na sua estrutura. Ok? E aí? Bom, por si só já autoriza a sair punindo todo mundo? Não. Ainda que eu veja e diga, putz, esse cara aqui é um baita do pilantra. Amigo, defender que ele seja punido só quando houver dólar e culpa também em relação a ele é defender um sistema rígido. Porque se eu defendesse que para ele não vale, só porque eu sei que ele é corrupto, sem vergonha, seria desconstituir todo o sistema e jogar toda a racionalidade fora. Então, veja, há pessoas que defendem, como é que chama? Tiro, porrada e bomba. Há pessoas que acham que tem que se tratar pessoas com tiro, com bala. Há pessoas que acham que armando o Brasil o problema da segurança pública vai acontecer. Nem para essas pessoas eu desejo a teoria do domínio do fato assim, ou eu desejo que elas sejam tratadas pela forma pela qual hoje elas estão disseminando. Então, nem nessa circunstância. E, sobretudo, essa semana, não sei que dia que você em casa está assistindo essa aula, mas ontem a gente teve o assassinato de uma vereadora no Rio de Janeiro que representa muito, 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 muito do que eu penso acerca da segurança pública e representa muito do que eu penso acerca de direito penal, de processo, de uma sociedade minimamente igualitária. Uma mulher que sempre lutou por direitos humanos é calada com tiros. Isso é um recado político gigantesco para um país que se diz direito e para um país que se diz democrático. Gigantesco. Isso é um recado político gigantesco. Ou seja, não se meta nesses assuntos, senão você leva bala na cara. Ponto. Então, pessoas que hoje, em locais como o Rio de Janeiro, vão ocupar o lugar dessa mulher, a Marielle, e vão continuar a fazer uma luta pela defesa daqueles que, tradicionalmente, são jogadas à margem pelo mitiê político, essas pessoas não só, elas devem ser valorizadas pela solidariedade que têm e pela humanidade que têm de se preocupar com outros, mas pela coragem que têm. Porque elas estão expondo agora a sua cabeça às balas. Que sabem que não é historinha, que elas acontecem porque a mulher foi assassinada com não sei quantos tiros na cabeça ontem. Então, isso é uma tragédia para a democracia brasileira. É uma tragédia o que aconteceu. Tragédia. Significa que no Brasil, ou você aceita as coisas como são, calha a boca e vai para dentro de casa, ou senão você vai morrer assassinado na rua. Ponto. E nós estamos em 2018. 2018. Então, pensem em que mundo vocês querem para os filhos de vocês, para a família de vocês e para vocês. Pensem. Pensem. Porque não está mais na hora, aliás, já passou da hora, de nós no Brasil acharmos que isso é um problema dos outros. Ah, mas é uma segurança pública. Ah, eu sei o que agora é o secretário de segurança, que se vire com isso. É dele o problema. Não é meu. Não, o problema é nosso. Quando isso acontece, isso não é uma questão de defesa dos direitos negros ou de defesa da mulher. Isso é uma questão de defesa dos interesses de uma sociedade que quer ser livre e que de fato quer ser democrática. Seja você branco, negro, mulher, trans, homem, não interessa. Calar uma pessoa a tiros que defende direitos humanos. A tiros. Ponto. Como se aquilo não fosse nada. Então, isso não é um problema. Se você não está com medo, você não entendeu. Se você não está preocupado, você não entendeu o que aconteceu. Então, vá ler e vá estudar, porque você não entendeu o que aconteceu. O Brasil está jogado, jogado, nós estamos perdidos. Jogados. Nós estamos jogados no lixo a partir de agora. Nós, literalmente, chegamos ao fundo do poço. O Rio de Janeiro chegou ao fundo do poço. Assim, às claras. Acho que nós precisamos mexer nisso. E vocês vão ser polícia. Preste atenção. Vocês vão ser polícia. Vocês vão carregar o Estado no peito de vocês, no braço, e vocês vão ter uma arma na mão. Preste atenção. Vocês vão ser polícia. Vocês talvez sejam um dos agentes mais importantes para o Estado. Polícia. Ok? Segue o baile. Quando eu digo, então, domínio do fato, eu falo de uma teoria que define co-autor, e aí eu chego a uma outra conclusão. Vamos sintetizar. Quem é autor e co-autor? Autor e co-autor. Quem? Desempenha o verbo. Ou tem domínio do? Fato. Partícipe. Quem não é co-autor, quem não desempenha o verbo, aliás, e quem não tem domínio do? Fato. Mas auxilie, instiga ou? Induz. Entenderam isso? Matamos a questão? Fácil? Então, vamos para frente. Induzimento, já falamos, né? Indigração e auxílio, já falamos também. Ah, talvez uma última coisa que vale a pena falar seja isso aqui. Os crimes podem ser divididos como monossubjetivo e plurissubjetivos. Isso aqui não é difícil, fácil. Mono. O que é mono? Subjetivo. Sujeito. Ok? Então, o que é um crime monossubjetivo, galera? É um crime que pode ser praticado por apenas um sujeito. Agora, crimes plurissubjetivos, concorda? Pluri. O que é pluri? Mais de um. Subjetivo? Sujeito. Há crimes que precisam de mais de um sujeito. Ok? Então, olha só. Olha a pergunta que o professor vai fazer. O homicídio é um crime pluri ou é um crime mono? Eu entendo que haja uma vírgula aí que vocês possam até ficar pensando. A resposta é fácil. Mas tem um pontinho que eu não disse que pode estar complicando a cabeça de vocês. Homicídio é mono ou pluri? Mono. O colega disse que é mono. Alguém acha que é pluri? É mono. E por que é mono? É mono porque eu preciso de apenas um agente. Ok? Agora, posso ter dois, três ou quatro? Posso. Eu digo, tem um pontinho que pode estar confundindo e que pode ter gente pensando assim. Não, mas peraí, eu tenho que ter uma vítima. Tem que ter duas pessoas. Não é? Não, 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 não. O mono ou pluri está atrelado à quantidade de agentes ativos do crime. Entenderam isso? Tá? Então o crime é mono. Agora, eu posso ter duas pessoas? Posso. Três, quatro, cinco? Posso. Mas eu preciso só de uma. Viram? O que é um crime pluri subjetivo? Eu preciso de mais de uma. Galerinha, o crime de organização criminosa. Dá pra eu ter uma organização criminal sozinha em casa? Eu e meus amigos imaginários? É, eu tenho meus amiguinhos imaginários. Eles são minha gangue. Não, né, velho? Pra ter um crime de organização criminosa, eu preciso de quatro ou mais pessoas. Viram? Então é um crime mono ou pluri? Pluri. O crime de associação criminosa. A associação para o tráfico. Dá pra ter um... Nossa, vou me associar para o tráfico. Eu sozinho. Não, né? É um crime pluri. Então agora, olha só. Vamos fazer um exercício de lógica? De lógica. Quando eu estudo o concurso de pessoas, de agentes, eu estou estudando crimes pluri ou mono? Não caia na pegada. Porque o teu cérebro vai querer a resposta mais... Aparentemente mais fácil. Quando eu estudo o concurso de agentes, quando eu me preocupo com todas essas regras que acabamos de ver, nós estamos em cima de crimes mono ou pluri? Mono ou pluri? Galera, volta. Crime mono. Eu preciso de quantas pessoas para cometer o crime? Uma. Mas posso ter duas? Três? Quatro? Tá. E se eu tiver duas, três, quatro pessoas envolvidas, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que estudar as regras de concurso para saber se todas elas vão responder pelo mesmo crime. Concorda? Então vamos lá. As regras do concurso de pessoas interessam aos crimes mono? Óbvio. Óbvio. Porque quando eu tiver duas, três, quatro pessoas, eu vou ter que jogar essas regras para saber se elas também vão responder pelo mesmo crime. Tranquilo? Ah, agora volta. No crime pluri, eu preciso jogar essas regras? Não. Porque eu já sei que eu preciso de mais de uma pessoa. Viram? Então eu não preciso estudar concurso de agentes, porque se não tiver concurso, não tem nem a tipicidade do crime, porra. O crime exige três, duas, quatro, cinco pessoas. Viram? Então, olha só. O concurso de pessoas é um tema que se preocupa com os crimes monossubjetivos. Mono. Tá? Que também são chamados de crime de concurso eventual. Para saber se eventualmente eu tenho um concurso, eu vou ter que estudar as regras. Agora, aqui não, né? Aqui o concurso é obrigatório, concurso necessário. Eu sei que eu tenho concurso, tu não tem o tipo, pô. Associação criminosa. Ou tu tem três ou mais, ou tu não tem. Ah, tenho duas. Bom, então tu não tem uma associação. A conduta não é nem típica, porque o número três está no tipo. Ok? Lembra que é um crime consumado? Crime consumado é aquele no qual a gente reúne todos os elementos da definição típica. Se a definição típica traz o número três, tem que ter três, pô. Dois não dá. Dois é atípico. Viram isso? Tá? Então cuidado que isso aqui caia em prova também. Tá? Fique esperto. Bom, indo para o fim. O artigo 30 é um artigo problemático. Tá? Então preste atenção. O que é o artigo 30? Vamos lá. O artigo 30 diz assim para nós. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Tá. Galera, o que é uma elementar do crime? Elementar do crime são expressões que estão no tipo penal, que definem a própria atividade criminosa. Não tem a ver só com aumento de pena ou com influência periférica. São elementos que estão ali definindo estruturalmente o tipo. Exemplo. Matar. Exemplo. Alguém. Viram isso? O alguém é estrutural, concorda? É estrutural? É estrutural? Subtrair. Coisa. Alheia. Móvel. Tá vendo como tudo isso é estrutural para o tipo? Isso tudo define o próprio tipo? Tá. O que eu estou dizendo a vocês? que quando uma circunstância de caráter pessoal dos agentes também for elementar do tipo, todos os agentes, mesmo aqueles que não tenham aquela condição pessoal, vão responder por ela. Não entendi. Então vamos lá. Vou dar o exemplo mais fácil, que é o exemplo que cai 20 de 10 provas. Vamos lá. Eu não sou o servidor público, certo? Vocês são. Ou serão. Tranquilo? Tá. Imaginemos nós que vocês me convidem para um crime de peculato, no qual vocês vão subtrair algo de dentro da delegacia, ou dentro do batalhão. Entenderam isso? Vocês têm acesso a coisas dentro, a materiais dentro do batalhão, e vocês me disseram, professor, vamos participar disso aí? Eu digo, vamos. Tá, parou. Vocês vão praticar um peculato, ok? Peculato furto. Eu não sou servidor público, logo não posso praticar peculato. Eu no máximo pratico um furto. Eu ficaria no 155, e vocês lá no 312. Legal? Por quê? Crimes contra administração praticados por funcionário público. Legal? Então, de novo, tem um crime de peculato, que é crime próprio para o servidor público, que se apropria, que subtrai, que desvia, dinheiro ou objetos, coisas da administração, ou particular que esteja sob domínio da administração por conta da atividade que exerce. Exemplo, um carro particular que vocês aprenderam numa blitz, que está lá no pátio. Aí vocês me ligam e dizem, professor, vamos furtar esse carro. Nós aprendemos esse carro de tarde, está aqui no pátio, eu facilito as coisas para o senhor entrar aqui, o senhor pega o carro, depois a gente vende o carro e divide dinheiro. Ponto. Qual é o crime de vocês? Peculato. Qual é o meu? No máximo, em tese, furto. Viram isso? Tá, agora para. O que o tipo está dizendo é o seguinte, vocês são servidores públicos, concorda? Isso é uma característica pessoal de vocês. Quando vocês vão preencher cadastro lá no médico, vocês vão dizer, fulano de tal, brasileiro, brasileira, casado, casada, solteiro, solteira, servidor público. Servidor público estadual. Ponto. Eu quando digo, eu não digo que sou servidor público, porque eu não sou servidor público. Então, isso é algo pessoal de vocês? Claro que é. A profissão que você desenvolve, caracteriza pessoalmente vocês? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Agora, vocês entenderam que nesse caso específico, ser servidor público também é uma elementar do tipo? O tipo diz, é o servidor público que subtrai. Por isso que existe um tipo específico, porque se não, seria furto. Entenderam isso? Então, agora volta. Olha a pergunta que eu vou fazer. Ser servidor público é uma elementar do peculato, sim ou não? É. É uma condição pessoal de vocês também? É. Então, nesse caso, eu vou responder também por peculato. Entenderam? Ou seja, o fato de vocês serem servidores públicos me contamina. E eu respondo pelo mesmo crime. Mas isso só quando a condição pessoal, que no caso aqui é ser servidor público, também for uma elementar do crime. Entenderam? Quando não for, não se comunica. Exemplo clássico. Matar alguém. Qual é o crime? Matar alguém. Alguém. Imaginemos que todos aqui me ajudem a matar meu pai. Certo? Eu matei quem? Meu pai. Vocês mataram quem? Alguém. Vocês entenderam que o fato da vítima ser meu pai é uma condição pessoal minha? E vocês entendem que é mais grave matar o próprio pai? Então eu pergunto, essa gravidade vai pra vocês também? Não. Não porque vocês não mataram o pai de vocês. Ok? Eu matei meu pai. É por isso que no caso da Isabela Nardone... Ah sim, perfeito, né? No caso da Isabela Nardone, ele matou a filha. E ela? Alguém? Os dois responderam pelo mesmo crime, mas ele fica com a pena maior, ele tem mais culpabilidade. Agora, imaginemos que o crime fosse matar o próprio filho. Imaginemos. Matar o próprio filho. Esse é o crime. Opa! É uma condição pessoal dele, Alexandre Nardone, ser pai daquela menina, certo? Mas o tipo é matar o próprio filho. Ela ajudou ele a matar o próprio filho. É um caráter pessoal dele, mas que também é elementar do tipo. Logo, se comunicaria com ela. Viram isso? Morizada? Ah, a gente não viu ainda. Mas imagine o crime de infanticídio. Infanticídio. A mulher que mata o próprio filho. Viram? Em estado puerperal. Durante ou logo após o parto. Certo? Imaginemos que eu ajude uma mulher a praticar infanticídio. Viram? O infanticídio é um crime que só a mulher pode cometer. E em estado puerperal. E durante o parto ou logo após ele. Olha o tamanho de coisa que tem. Olha quantos caráteres pessoais tem que ter aí. Podem se contaminar comigo? Eu posso responder por infanticídio? Posso. Porque todos aqueles caráteres pessoais também são elementares do tipo. E eu estou unindo esforços para aquilo. Então eu responderia pelo infanticídio. Mas eu sou homem. Não tem como ter o próprio filho. Como é que eu vou matar o meu filho durante o parto? Eu não tenho parto. Não. Mas o fato de essas condições pessoais serem elementares do tipo faz com que contamine quem justo estiver. Viram? Viram? Aí que está. A gente chama de participação. Que é um crime de mão própria. Mas enfim. Isso a gente pode falar mais tarde. O fato é que haverá concurso. Haverá concurso. Exemplo. Já ouviu falar em abandono, moçada. Crime de abandono. Crime de abandono material. Crime de abandono intelectual. Imaginemos uma mulher. Um homem. Casado. Com uma pessoa. Que já tem um outro filho. E essa pessoa diz assim. Ah, não paga pensão não. Deixa teu filho lá. Já está grande. Que se vire. Ou deixa tua filha lá. Não paga pensão. Pá, pá, pá. Não. Deixa. Opa. Essa pessoa tem responsabilidade com aquela criança? Não. Não tem. O crime de abandono só pode ser praticado por pessoas. O filho que tem responsabilidade com o pai. O pai que tem responsabilidade com o filho. Mas vocês viram que essa pessoa está participando comigo nessa ideia? Então ela pode responder pelo mesmo tipo. Porque é uma condição de caráter pessoal minha. Mas que também é elementar do tipo. Logo se comunica com ela ou ele. Viram isso? Tá? Então cuidado, cuidado, cuidado. Que o artigo 30 cai em prova. Vamos ler. Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal. Cada um fica com as suas características. Na hora que o juiz vai fazer a pena. Cada um responde por aquilo que representa. Agora, se aquilo que tu representa pessoalmente é uma elementar do tipo. Contamina todos que estão junto contigo. Tá? Salvo quando elementares do crime. Viram? Avança. 31. O ajuste à determinação ou instigação e o auxílio. Salvo disposição expressa em contrário. Não são puníveis. Se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Meio óbvio, né? Concorda que é meio óbvio? Ou seja, nós aqui combinamos um crime. Mas sequer tentamos o crime. Então o fato da gente ter combinado o crime não significa nada. Deu pra entender? Vocês até já tinham elementos pra resolver isso. Quando eu falei a vocês que o crime só se... A punibilidade do intercrime só começa com a execução. Meio óbvio. Então veja. Se nós aqui não chegarmos pelo menos a tentar o crime, não tem crime. Agora, salvo disposição expressa em contrário. Por quê? Bom, porque nós podemos aqui montar uma associação criminosa. Concorda? Concorda? Podemos montar uma associação criminosa. O que é associação criminosa? Três ou mais pessoas que se unem de modo reiterado e permanente para a prática de crimes. Podemos montar? Nunca praticamos crime nenhum no sentido de executar aquilo que planejamos. Mas nós praticamos o crime de ter uma associação para praticar crime. Viram isso? Tá? Viram? Então olha só. Cuidado! Aquele que faz parte da associação já cometeu um crime, mesmo sem nunca ter feito nada daquilo que efetivamente eles combinaram. É uma associação para homicídio, mas essa pessoa nunca matou efetivamente alguém ou nunca participou de um plano específico, mas ela está associada a isso. Responde pela associação. Que nem o crime de organização criminosa, pô. Nós integramos uma organização criminosa para lavagem de dinheiro. Eu posso ser responsável só pela organização. Aliás, vocês lembram de um músico? O que seria músico? O cantor? É um cantor, né? Famoso aí. Acho que canta samba e tal. Foi condenado por um crime de associação ao tráfico de drogas no Brasil. Um crime de associação. Aliás, né, a volta no YouTube deve ter ele sendo preso em casa, né? Ele tinha um escondidinho em casa, debaixo de uma escada, assim, quando a polícia civil chegou na casa dele. O policial começou, né, nas paredes. Opa, oco. Ih, rapaz, não tem parede aqui não. É oco. Vamos ver o que aqui tem. Aí abriu, ele estava sentadinho. Um buraquinho desse tamanho. O cara fez um buraquinho, rapaz, na parede da casa. Para se esconder. Mas está aí, está aí. Ih, enfim, foi condenado por associação ao tráfico. Ao tráfico de drogas. Mas não por tráfico de drogas. Viram? Mas não por tráfico. Então, é um crime, é um crime associativo no qual ele nunca desempenhou tráfico de drogas, mas se associou para aquilo. Viram? Então, esse já é o crime. Esse já é o próprio crime. Tá? Pessoal, então ele nunca precisa ter feito o tráfico. Não. Ter se associado para o tráfico já é o próprio crime. Tá bem? Então, cuidado com isso. Essas coisas caem em prova. Vamos seguir? Vamos lá. De acordo com a disposição do Código Penal, relativas ao concurso de pessoas, analise as afirmações a seguir. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este e come nada na medida de sua culpabilidade? Certo ou errado? Certo, né? Artigo 29. As circunstâncias e condições de caráter pessoal se comunicam. Não, não se comunicam. Aí depois ele vem com salvo. Não. É o contrário. O ajuste à determinação, instigação e o auxílio são puníveis como se o crime fosse tentado. Não, não são puníveis se o crime não chega a ser menos tentado. Quatro. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, se ela é aplicada a pena deste? Sim. É a cooperação dolosamente extinta. Tá? Lembra? Então, naquela história você quis participar de um furto e eu acabei matando uma pessoa. Tá? Então, um e quatro aqui. Avança. De acordo com o Código Penal, é escudente de licitude. Paixão. Não. Emoção. Não. Paixão e emoção a gente estudou que elas não isentam de pena. Lembra? Menoridade. É uma escudente de culpabilidade. Exercício regulado de direito. Perfeito. Lá no artigo 23. Lembra? Embriaguez. Não. A embriaguez involuntária e completa pode isentar de pena. Artigo 28. Tá? Vai. Assinada alternativa correta em relação à menoridade. É uma causa que exclui a culpabilidade. Já falamos sobre isso. Acabamos de falar aqui em cima também. Tá? Lembrando que a imputabilidade tem três circunstâncias capazes de excluí-la. A doença mental, a menoridade e a embriaguez completa e involuntária. Tá? Avança. Assinada alternativa correta em relação à legítima defesa. Exige o uso moderado dos meios. Óbvio, né? Todos exigem, né? Lembra lá do parágrafo único do 23? Todas as excludentes exigem o uso moderado dos meios. Ok? Volta aqui. Ah, vamos avançar para essa aqui da OBV. Considerando a redação do artigo 1º que lhe prevê não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal, assinada alternativa que contém os princípios implícitos. Pô, interioridade e legalidade. Fácil isso aqui, né? Tá? Fácil. Não dá para errar isso aqui. Isso aqui não dá para errar. Ok? Então, fique esperto. Cuidado. Julgue os itens a seguir de acordo com a legislação penal brasileira e assinale a única alternativa correta. Vai lá. O desconhecimento da lei é inexcusável. Certo? Tá. O erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável é causa da exclusão da punibilidade? Não. O erro sobre a ilicitude isenta de pena quando inevitável é causa da exclusão da culpabilidade. Ok? B. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime. O que é um erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime? O que é isso? Erro? Erro de tipo? Isso mesmo. Exclui o dolo, mas o agente responde pelo crime culposo. Ser previsto em? Lei. E aí? Legal, hein? C. Nos crimes patrimoniais, em qualquer circunstância, sendo reparado o dano restrito da coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário, a pena será reduzida? Não, né? O crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Lembra disso? Considera-se necessidade, quem usando modernamente do bem necessário, repele injusta agressão atual e iminente, direito seu de outem, cujo sacrifício, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. E aí? Legítima? Tá? Legal, gente? O fato ocorrido antes da vigência da lei que o define como crime não poderá por ela ser alcançado. Trata-se do princípio da anterioridade. Tranquilinho, né? Tá? Que é um dos elementos da legalidade, como a gente já viu, artigo 1º e também Constituição. Se um agente pratica fato e legítima defesa, não há crime. Ok? O artigo 23 começa assim, né? Não há crime. Tá? Escudante de licitude. Legal? Bom, as outras você vai dar uma olhada, vai fazer. E agora vamos dar uma olhada em alguns pontos importantes da teoria das penas. Bom, moçada, vamos lá. Alguns pontos importantes agora da teoria das penas, tá? Que está também na tua prova, não está tudo, mas também tem um ponto importante aí. Então vamos lá. Gurizada, a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção. Eu não vou falar de todos os artigos com vocês, tá? Então eu vou chamar atenção para alguns pontos que me parecem importantes. Primeira coisa, lembrem que conchonal também está na tua prova. Noções de direito conchonal, lembra disso? E tem uma parte que é muito importante em direito conchonal, que são os direitos e as garantias fundamentais. Lembra? Lá no artigo 5 da Constituição, no artigo 6º e no artigo 7º, tá? Aliás, aquela parte também lá do 144 também está na tua prova, né? No teu edital, que é a parte que fala da segurança pública, ok? Coloca a polícia militar como uma das instituições atreladas à segurança pública. E dá a função à polícia militar, que é a função de polícia ostensiva. Polícia da garantia da ordem, que é o que está escrito na Constituição. Por isso que a Polícia Civil e a Polícia Federal são chamadas de polícias judiciárias. Lembra? Porque são polícias que prestam apoio à execução de medidas e atividades inerentes ao judiciário. Ok? Então veja, a Polícia Civil e a Polícia Militar, aliás, a Polícia Civil e a Polícia Federal, são polícias que prestam atividades de apoio ao judiciário e também atividades investigativas, para dar condições ao Ministério Público de eventualmente oferecer acusação. Polícia Militar, não. Polícia Militar tem o papel das ruas. Polícia Militar tem o papel da segurança pública ostensiva, ou seja, a manutenção dos espaços públicos de ordem. Legal? Tá. Embora a palavra ordem possa ter uma porção de problemas aí e questões a serem trabalhadas. Certo? Bom, volta pra cá. Por que eu estou dizendo isso pra vocês? Porque o artigo 5 da Constituição, ele estabelece um ponto que me parece muito importante para as provas. ponto que pode cair na prova decolchonal ou na prova de direito penal. que é, quais são as penas que em direito penal não podem existir? Lembra disso? Vocês lêem a Constituição. E quais são? Primeiro, pode pena de morte no Brasil? Não, não pode pena de morte no Brasil. A não ser dentro da possibilidade do Código Penal Militar. Ok? Numa circunstância muito específica. Lembrando que não tem direito penal militar na tua prova, logo então, se cair na tua prova nunca pode ser o gabarito. A não ser que o próximo edital traga o direito penal militar, tá? E o processo penal militar. Legal? Então, pena de morte no Brasil existe? Não. E assim, né? Eu não sei se o artigo 60 está compreendido dentro do que você já estudou. Mas essa discussão sobre se ter pena de morte é boa ou não, é uma discussão inócua no Brasil. Ela é inócua. Ela é estéreo. É uma discussão que não produz nada. Por que, professor? Porque o fato do artigo 5º dizer que não pode ter pena de morte, e o fato do artigo 60 dizer que o artigo 5º é uma cláusula pétrea, faz com que essa discussão seja inócua. Entendeu? Então, não pode ter pena de morte no Brasil, ainda que 100% da população queira. Entenderam isso? Isso é importante ser dito. Sabe, professor, então não vale a pena participar desse tipo de discussão? Por amor ao debate? Mas isso não vai trazer eficácia concreta nenhuma. Porque mesmo que 100% da população brasileira queira, não haverá. Entenderam? É como se o constituinte em 88 tivesse dito assim, eu vou proteger as pessoas delas mesmas. Entenderam? É como se o constituinte em 88 tivesse dito assim, eu sei que um dia as pessoas podem perder a noção das coisas e possam querer voltar a matar como forma de estabelecimento de segurança pública. Então nós já vamos colocar aqui que isso não vai poder acontecer. E vamos colocar aqui que tirar isso da condição também não pode. Entenderam? É o constituinte, há 30 anos atrás, protegendo o futuro daquilo que ele achou que era um problema. Certo? Então, por exemplo, quem é aqui do direito, e quem não é, né? Parece que esse é um assunto que está para além do direito, né? Sabe que o Brasil já teve mais de uma constituição, né? Aliás, sabe que no século passado nós tivemos algumas constituições. Que fazer constituição não era problema para nós. A gente gostava. Cada 10, 20 anos a gente fazia uma. Ok? 88 teve a última constituição da história brasileira. E eu estou dizendo que é a última forever. Nunca mais vai ter. Nunca mais vai ter. Pessoal, mas amanhã, assim, é eleito aí um presidente aí que quer uma nova constituição. Sei lá, um presidente aí que acha que tem que matar. Não vai ter. Mas, pessoal, daí 100% das pessoas querem. Não vai ter. Essa constituição vai conosco para o céu ou para o fundo do poço. Mas ela vai conosco, abraçada. Não há mecanismo jurídico capaz de acabar com essa constituição. Só uma forma. Jogar para o lado o Estado de Direito e fazer na força. Ou para uma estratégia política que chega à conclusão de que nós não queremos mais um Estado de Direito. Nós queremos começar do zero. Aí a gente simplesmente rasga as coisas. É que nem você. Que tem um cheque de alguém que te deve na mão. Há uma obrigação assinada. Ok? O cheque é uma obrigação de pagamento. Certo? A pessoa tem ali. Aí você chega à conclusão. Quer saber? Não vamos te cobrar, não. Rasgou. Juridicamente, vocês tinham um vínculo. Vocês resolveram rasgar. Ok. Se o Brasil resolver fazer isso, aí rasgou a constituição. Agora, saiba que em direito não existe como essa constituição ir para o saco. Portanto, pena de morte nunca vai ter. Se o Brasil quiser seguir a sua tradição de Estado de Direito, nunca vai ter. Tá? Dois. Pena de... Pena perpétua. Nunca vai ter. Pena perpétua não pode. Tá? Ou seja, o Estado tem que ter um limite para o cumprimento de pena. Tranquilo? Três. Não pode pena de trabalho cruel. Não pode. Aliás, desculpa. Pena cruéis. Não pode. Tá? Então, condenar a pessoa a cumprir penas de caráter cruel também não podem. Legal? Por mais que agora, né, se nós tivéssemos uma aula de graduação, nós teremos que parar para definir o que é cruel. Né? Teremos que parar agora e começar a definir o que é o conceito de crueldade. Tá? Mas, enfim. Vocês, pena cruel não podem. Depois, não podem no Brasil penas de trabalho forçado. E presta atenção para não sair daqui falando bobagem na rua. Ou para não ficar compartilhando aqueles memes que o grupo da família posta de manhã cedo, logo depois do bom dia. Né? E de uma imagem religiosa, né? Bom dia, uma imagem religiosa. Vem aqui, deve uma tia lá, manda para o grupo da família. E logo depois começam aqueles memes mutilouco que ninguém entende nada. Né? Ok. E aí? Aí vem aquele meme mutilouco. O que no Brasil? É um absurdo. Os presos não trabalham? Aí que absurdo. Aliás, tem um meme que circula e circula muito, o que significa que muitas pessoas concordam com ele ou pelo menos não pararam para pensar. Que no Brasil tu faz filho e te dá a bolsa família. Que no Brasil o ladrão rouba e ganha a bolsa... Como que chama? Auxílio e reclusão. Que no Brasil... O que mais? Tu quer fazer sexo com qualquer um, te dão camisinha. Que no Brasil é assim. O que tu quiser fazer, faz. É uma zona. Bom, o que é uma zona em muitos aspectos é. De fato. Mas não por esses pontos que estão sendo elencados. A pessoa escolheu justamente os pontos que me parecem mais problemáticos. E o primeiro deles, que é o que nos toca aqui é... Moçada, não. Isso está completamente errado. O preso tem a obrigação do trabalho. Está na lei brasileira. Ok? O preso tem a obrigação do trabalho. Trabalhar no sistema penitenciário é uma obrigação disciplinar do preso. Agora, o que a lei não deixa é que alguém force o preso ao trabalho fisicamente. Entenderam? É isso que não pode acontecer. Por uma arma na cabeça do preso ou coagilo fisicamente ao trabalho. Lembra daquele filme que você já deve ter visto nos anos 70 nos Estados Unidos? Os caras com bola de ferro nos pés, quebrando pedra. E alguém com um chicote dando... É isso que ela está dizendo. Agora, o preso tem que trabalhar? Sim, ele tem. E é uma novidade que talvez muitos não saibam. Em Santa Catarina, que inclusive representa um dos Estados de melhor estrutura penitenciária, que hoje, segundo dados do secretário que assumiu ontem, só está com 23, 22% de superlotação. Nós estamos lotados só em 20 e poucos por cento, o que nos deixa em uma das melhores posições do Estado. No Brasil, aliás, não tem vaga para trabalho para todo mundo que quer. Só para que você tenha noção. Então, hoje tem mais presos, tem penitenciário brasileiro, aliás, catarinense, querendo efetivamente trabalhar do que vaga. Não tem vaga para todo mundo trabalhar. Então, se escolhem alguns presos que têm melhor comportamento, pá, 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 pá. Então, que preso trabalha é uma obrigação. Pessoal, mas se o preso tem vaga e não quer trabalhar? Bom, ele paga e sofre as consequências disciplinares da lei da execução penal. Bom, vai ter mau comportamento, pá, 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 pá. Então, sempre quando for necessário avaliar a sua questão subjetiva, ele vai ter um prejuízo, vai estar na ficha dele. Agora, o que eu não posso é botar uma arma na cabeça da pessoa e dizer trabalho. Come. Não, não posso fazer. É uma coisa louca, isso não existe. Ok? Então, trabalho forçado também não pode. Legal? E a última pena que não pode no Brasil, que pasmem vocês, muitas pessoas ainda defendem também. Se defendem é pena de morte, não é? Então, enfim. Aliás, não sei se vocês viram. Domingo parece que teve jogo de futebol aqui em Florianópolis, um jogo famoso, né? Um clássico famoso aí que sempre tem. É. E aí, cara, o repórter, um fotógrafo pegou uma foto genial. Não sei se vocês viram uma foto. Um jogador, que eu não sei se era do time azul, do time branco e preto, desferindo um soco no outro. Só que no exato momento em que ele desfere o soco no outro, há uma imagem de Jesus Cristo aqui, ó. Vocês viram essa foto? Essa foto é genial. Essa foto é genial. Né? Ah, meu professor, mas veja, é um ser humano que às vezes... Não estou dizendo que não é, não sei nem quem é a pessoa. Pode ser gente boníssima, não sei o que é a pessoa. Eu só estou dizendo que, olha o que representa essas coisas pra nós, né? Isso representa muito a hipocrisia do ser humano. Todos aqui são hipócritas. Eu sou hipócrita. Em maior ou menor grau. O que eu tento é diminuir as minhas hipocrisias. Mas isso é uma hipocrisia gigantesca, né? O que eu estou dizendo é que a grande maioria da população brasileira se diz cristã. E hoje pesquisas mostram que grande parte dos cristãos defendem a pena de morte. Isso é genial, né? Isso pode ser representado pela foto, né? Deus está entre nós, né? Deus está entre nós. E de fato, cara, a foto ficou... Quem é o fotógrafo, eu não sei quem é. Um parabéns, porque o clique foi genial. Deus está entre nós, né? Então, Jesus Cristo aqui, Deus, Buda, sei lá como é o nome, Santíssima Trindade, né? Representa ali no meio do... Genial. O que eu estou dizendo? Que muita gente ainda defende a pena de banimento no Brasil. O que é banimento? O cara é condenado e é mandado embora. Está embora. Não pode ficar no Brasil. Isso não pode. Ok? Isso acontecia. Então, ser condenado e ser mandado embora, não pode. Que é a famosa pena de banimento. Você não pode ser banido da sua nação. Legal? Então, é mais ou menos assim. O filho que deu problema para o pai. Não adianta botar num colégio, num internato e se abandonar. Vai ter que continuar cuidando, velho. A mesma coisa é nós. O que nós vamos fazer com esse monte de gente aí? Esse monte de colarinho branco aí que está... roubando o nosso dinheiro? Há anos, diga esse passagem. Vamos mandar embora? A gente até queria, muitas vezes. Mas vamos ter que cuidar deles. Vamos ter que cuidar deles. Os senhores do colarinho branco inteiro. Ok? Tranquilo? Essas penas não podem. E agora vem a pergunta. E quais são as penas que podem? Quais são as penas que podem, então? Agora, presta atenção. A Constituição diz assim, ó. Eu não vou dizer quais são as penas que podem. Eu vou dizer as que não podem. Entenderam? E ela diz, a lei definirá as que podem. E a lei definiu. Então presta atenção. Porque isso está no teu artigo 32 do código e vai cair na tua prova. Penas que podem. Prisão. Pode. E definida pela legislação. Depois. Restritivas de direitos. Podem. Definida pela legislação. Três. Multa. Pode. Definida pela legislação. Ok isso? Tranquilo? Então, se cair na tua prova, a Constituição diz as penas que podem no direito penal brasileiro? Não. Ela diz as que não podem. Isso pode cair na tua prova de colchonal ou na prova de direito penal. Tá? Agora, o direito penal é que diz quais são as que podem. Porque a Constituição diz isso. A Constituição diz. Não podem essas. E a legislação definirá quais coisas existirão. A legislação veio e definiu. Aliás, o Brasil é muito louco, né? Porque a Constituição é de 88. E ela diz as que não podem e diz que a legislação vai definir as que podem. Só que a legislação é o código penal de 40. Que já tinha definido. Ah, mas ele foi reformado. Foi em 84. Genial, né? Então, o Constituinte já pensou. De certo, um dia vai ter um novo código. Então, eu deixo aqui para os caras. Que, de fato, há um novo código sendo construído aí no Brasil. Mas que, não sei se vocês concordam comigo, mas não há menor clima para se aprovar um novo código no Brasil. Ok? Se nós aprovarmos hoje um novo código penal e processo no Brasil, me parece que esse código vai vir com um ranço. Quase que neofascista. Então, assim, não façamos essa discussão agora. Sabe quando a casa está num climão, assim? Aí tu prefere... Não, vamos conversar sobre isso hoje. Deixar as coisas acalmar, né? Quando a mãe te olha com aquela cara, assim, eu sei que você fez verão passado, né? Não, vamos deixar passar um tempo e depois a gente conversa. É o direito penal e o processo penal no Brasil hoje. Não é bom conversar sobre isso. Aliás, o direito penal e o processo penal no Brasil, há tanta confusão, que eu não sei se vocês sabiam, mas ontem os juízes fizeram uma paralisação. Reclamando, dentre outras coisas, que é uma lei de abuso de autoridade, que poderá ter reflexo em cima deles, caso, blá, 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 blá. Então, ou seja, réu não gostou, juiz não gostou, promotor... Está todo mundo não gostando. E isso é a democracia. Com todo o respeito ao juiz do Brasil, façam as suas manifestações. Vocês têm que fazer, têm que pugnar mesmo por tudo aquilo que é associativo e que interessa à classe. Façam discussões. Só não sei se o dia ontem era um dia bom para isso. Mas, enfim, façam discussões. É isso mesmo. Associações de classe da magistratura, do Ministério Público. Cada um tem que fazer as suas discussões. Sobretudo no momento brasileiro que a gente vive, que hoje discutir alguma coisa é essa esquerda. Ah, vai para Cuba! Ah, vai para Cuba! Então, veja, os juízes vão entrar em manifestação. Ah, estão todos comunistas, vão para Cuba! Que loucura! É, mimimi! Mimimi! Hoje, lutar por alguns direitos que são direitos... É mimimi, isso é verdade. Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Mas vai mudar! Calma, vai mudar! Vai mudar! Eu sou um eterno otimista. Vai mudar! Velho! Nós passamos pela ditadura. E nós saímos dela. Ok? A força. Nós não podíamos falar porque tinha gente com arma na nossa cabeça. Ok? Então, assim, vão morrer Marielles. Mas nós vamos continuar falando. Vai talvez morrer mais gente. Vai, mas sempre vai aparecer corajosos. Sempre vai. Porque se tem uma coisa que está no espírito do ser humano, preste atenção nisso. É a vontade de liberdade. Isso sempre vai ganhar. Sempre! Podem matar quem vocês quiserem. Podem vir 500 Hitler. Se não acabar com o último ser humano, esse último ser humano, lá no finalzinho do coração dele, ele vai querer uma coisa. Ser livre. Vai lutar para ser livre. Para não ser enganado, para não ser idiotizado. Vai lutar. Aí se tiver dois seres humanos vivos na Terra, eles vão começar a se unir e vão dizer, o que a gente pode fazer para ser livre? Vamos conversar sobre isso aí. Vai continuar. Então, assim, venham os fascistas, venham quem vier. A chama vai ficar aí, velho. Não adianta. Ela sempre vai estar aí. Não adianta. Prisão restritiva e multa. Agora, olha a tarefa de casa que vocês têm. Isso começa no 32. Estão vendo aí? O código penal de vocês? Agora o código penal começa a explicar o que é a pena de prisão. Nós não temos tempo para falar sobre isso. Obviamente, eu optei por falar de aspectos da teoria do crime que parece que são mais complexos. Aí é mais facinho de entender. Aí, basicamente, é ler. Então, o que vocês vão fazer? Vocês têm que saber como é que a pena de prisão no Brasil acontece. E ela acontece, pena de prisão, prisão, por meio da reclusão e da detenção. Bacana? Galera, presta atenção. Presta atenção. Qual é a diferença entre reclusão e detenção? Está no código. O código diz. Por quê? Presta atenção aqui. Reclusão e detenção são espécies de pena de prisão, certo? E elas são aplicadas em regimes. Fechado. Todo mundo sabe disso. Semi. Aberto. Nem sei se tem if, mas enfim. E aberto. Legal? Tranquilinho? Qual é a diferença entre uma e outra? A reclusão pode começar já no fechado. E a detenção? Pode começar, em regra, no máximo no semiaberto. Lembrando que o regime sempre é iniciado pelo mais severo. Tu vai em direção ao mais brando. Ok? Então, o cara começa no fechado e vai avançando ao aberto. Ou começa no máximo no semiaberto. Vai avançando ao aberto. Agora, olha a questãozinha de prova. É possível, de acordo com o código penal, alguém em detenção começar no fechado? É. É exceção, mas é. O juiz pode justificar no caso concreto e dizer, olha, no caso concreto me parece necessário. Tá, ok. Mas tem que justificar. Entenderam? Tranquilinho? E agora, olha o teu código aí. A lei está dizendo as características que tem o aberto, que tem o fechado, que tem o semiaberto. Exemplo. O que é um regime fechado? Regime fechado é aquele cumprido em estabelecimento prisional de segurança máxima ou média. no qual a pessoa fica com a liberdade constrangida o dia inteiro, podendo trabalhar durante o dia dentro do estabelecimento, se recolhe à noite. Pergunta de prova. Olha que pergunta boa de prova, se pegar dia de prova. Regime fechado. O preso, a presa, pode trabalhar fora do estabelecimento? Pode. Em obras públicas ou em funções públicas qualquer? Pode? Pode. Tá? Pode. Isso cai em prova. Tá? Semiaberto. Semiaberto é o regime no qual se cumpre pena em colônias agrícolas ou industriais, como tem, por exemplo, aqui na cidade de Palhoça, uma colônia agrícola. Como tem uma colônia industrial aqui em Florianópolis, para o semiaberto. Tá? Trabalha durante o dia, se recolhe à noite. Aberto. Bom, o aberto, a pessoa cumpre a pena em albergue. Já ouviu falar nos albergues? Tá? Os albergues. Ok? Então, vejam, as características, elas vão. Depois, começam as restritivas de direito. Tá? O que são restritivas de direito? E aí eu quero que tu assinale aí e anote forte uma expressão que é muito importante. Restritivas de direito são penas com caráter substitutivo. Como é que é? Restritivas de direitos são penas com caráter substitutivo. Portanto, olha o que o professor está dizendo. Moçada, não existe como regra crimes que tenham penas restritivas de direito. Entenderam? Os crimes têm pena de prisão e multa. Prisão ou multa. Ih, mosca branca, mas pode acontecer, só multa. Os tipos não têm pena restritiva de direito. Tá, professor, mas como assim? Restritiva de direito é uma pena que existe? Tá no 43? O senhor está dizendo que não tem nenhum crime que pune com restritiva de direito? É. Aliás, tem umas exceçõezinhas, mas isso deixa pra lá. O que eu estou dizendo a vocês é uma coisa muito importante. As penas restritivas de direito servem para substituir a pena de prisão. Entenderam? Matamos isso? Tá, professor, então deixa eu ver se eu entendi. O cara é punido com pena de prisão e aí, então, se substitui a pena de prisão por uma restritiva de direito. É isso aí. Entenderam por que se cair na tua prova, tu tem que assinalar que tá certo, falar que as restritivas têm natureza substitutiva? Porque elas substituem a pena de? Não vão dizer na prova que elas substituem a pena de multa, é só a pena de prisão. Ok? Então, a pessoa é condenada à prisão, mas ela reúne algumas características que autorizam o juiz substituir a pena de prisão por uma restritiva de direito. Ok? E aí pode cair na tua prova. E quais são as restritivas de direito? Essa aqui. Prestação pecuniária. Vai do lado do teu código e já coloca. Prestação pecuniária. Vai pra vítima. Prestação pecuniária vai pra vítima. Tá? Perda de bens e valores. Galerinha, tu pode perder. Eventual quantia que tu tem em conta bancária, eventual patrimônio que tu tenhas. Três. Limitação do final de semana. Vocês vão ler depois no código, porque o código, depois do 44, ele começa a explicar cada uma dessas. Eu quero que vocês leiam em casa. Limitação de final de semana. Ficar recolhido cinco horas ao sábado e aos domingos. Tá? Pra quê? Pra ficar tendo aula, palestras, enfim. Pra receber educação sobre determinado ponto. Tá? Limitação de final de semana. Depois, prestação de serviço à comunidade. A mais clássica de todas as restritivas. Tá? Se estabelece uma instituição na qual a pessoa vai trabalhar a fração de uma hora por dia. Ou duas horas por dia. Ok? Interdição temporária de direitos. Exemplo. Eu sou um político, fui condenado e aí, como pena, me suspendem o direito de eu exercer a determinada função. Tá? Limitação de final de semana. Aliás, foi essa aqui, né? Tá? É, essa aqui. Oi? Ah, tá aí. Aí também tem dois. Tá? Então, limitação de final de semana, a gente falava justamente nessa. Na restrição do final, de cinco horas, sábado e domingo. O que acontece no código agora? No código acontece que ele começa a definir cada uma delas o que é. Tá? E eu quero que vocês deem uma olhada nisso. Ok? Dá uma olhadinha em cada uma delas, o que cada uma delas representa. Tá? Agora, para finalizar esse ponto, a questão é, professor, e o que eu preciso saber para definir se eu posso ou não substituir a pena de prisão por uma restritiva? 44. Então, vamos lá. Moçada, presta atenção e vá anotando comigo os requisitos. Vá anotando os requisitos. Porque vai cair na tua prova sim, ó. Assinale abaixo a alternativa que traz os requisitos necessários para a substituição da pena de prisão por uma receita de direito. Então, vamos lá. Primeira coisa, a pena de prisão não pode ser superior a quatro anos. Tá? O crime, dois, não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Viram? Então, não adianta ser até quatro ou menor até do que quatro se tem violência ou grave ameaça. Não pode. Ok? Depois, qualquer que seja a pena aplicada pode, se o crime for culposo. Então, parou. Se a pena por um crime culposo é maior do que quatro, pode ter substitutiva? Pode. Culposo. Agora, se o crime é doloso, opa, até quatro. Até quatro. E não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Entendemos isso? Bacana? Volta, volta, volta. Qual é o limite de pena? Quatro. Quatro. Mas também, se for menos que quatro e tiver violência ou grave ameaça, não pode. Então, é até quatro sem violência ou grave ameaça. Se for culposo o crime, qualquer pena. Tá? Tranquilo, gente? Beleza? Vai. O réu não pode ser reincidente em crime doloso. E é menor do que quatro, mas o cara é reincidente. Bota um asterisco aí. Bota um asterisco aí que eu já vou voltar nesse ponto porque tem uma exceção aí. Tá? Três. A culpabilidade, os antecedentes à conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicam que essa substituição seja suficiente. Portanto, é uma análise subjetiva. O juiz olha e diz assim. Tá, ele preenche os requisitos objetivos. A pena é até quatro, não tem violência, grave ameaça, ele não é reincidente, mas eu acho que não é proporcional ao caso concreto. Então, não dá. Viram? É uma análise que ele faz com base no caso concreto, analisando o perfil da pessoa. Tá? Agora, pula pro três. Parágrafo terceiro. E aí pega o asterisco que você fez e junta com o parágrafo terceiro. Vamos lá. Se o réu... Aliás, desculpa. Se o condenado for reincidente... Pô, como assim? Reincidente? Reincidente não pode? Tá. O juiz poderá aplicar a substituição desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável. E... Viram? O juiz vai analisar o caso concreto. Ele vai dizer. Não, não, não. Assim, tudo bem. Ele é reincidente. Mas no caso concreto, assim, porra... Ah, vou dar porque é melhor. Tá? Fazendo uma análise. O cara tá trabalhando, o cara tá estudando. Ele é reincidente. Mas, assim, eu vou deixar ele substitutivo. Vou dar um trabalho comunitário. Tá? Pode. Agora, olha aqui o final. A reincidência não pode ter se operado por conta da prática do mesmo crime. Então, furto e furto não pode. Viram? Agora, imaginemos um caso onde a situação fica mais fácil de entender. O cara foi autuado pela polícia militar, por exemplo, por porte legal de droga. Pra consumo próprio. Foi condenado por esse crime. Tá? Isso é crime no Brasil, né? Vocês sabem disso. Crime. Artigo 28 da lei de drogas. Tá? Foi condenado. Tem reincidência por conta disso. Imaginemos que daqui a 10 anos... Sei lá, 10 anos não dá. Mas imaginemos que depois da condenação, 4 anos depois, sei lá, pratica um esterionato. Não tem violência, não tem grave ameaça. A pena é menor do que 4. Pode o juiz substituir a pena? Se achar que é socialmente recomendável, pode. Viram? Porque o cara é reincidente, mas não é o mesmo crime. Viram o asterisco que eu pedi que vocês colocassem lá em cima? Galera, então olha a questão de prova. Em nenhuma hipótese o réu reincidente poderá ser beneficiado pela restritiva de direito. É falso? Falso. É falso. Tá? Se o juiz achar que é socialmente recomendável se atender os requisitos objetivos, obviamente, né? E a reincidência não ser por caráter de mesma natureza, aí pode. Tá bem? Cuidado com isso. Tá? A pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade, quando ocorrer o descumprimento injustificado. Beleza. Ou seja, se o cara não cumprir a substitutiva, cumpre a pena principal. Meio óbvio, né? Meio óbvio, concorda? Então veja, deem uma substitutiva. Exemplo. Substituir a pena dele por uma prestação de serviço à comunidade. Ele pegou dois anos de cadeia por um furto. Mas aí substituímos por prestação de serviço. Não tá cumprindo a prestação de serviço. Então cumpre a pena principal, né? Então prende e volta. Aliás, volta não. Vai pra cumprir a pena principal. Tá? Legalzinho? Esses são os principais pontos que eu acho importantes dentro do artigo 44. Tá? E vamos finalizar. Pena de multa. O que é pena de multa? É a terceira espécie de pena no Brasil. Hum. A multa vai pra onde? Pra vítima? Não. A prestação pecuniária que vai pra vítima. Lembra como restriu de direito? A multa vai pra quem? Vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Tá? A multa vai pro Fundo Penitenciário Nacional. Tá bem? E como que se aplica a multa? Galera, presta atenção aqui, ó. Vou direto no ponto contigo, hein? A multa, presta atenção, ela é aplicada em duas fases. Primeira fase, o juiz, ele diz quantos dias multa. Tá? Ah, bota aqui, ó. Quantos dias multa? Quantos dias multa? Tá, mas, como assim dias multa? É, isso varia de dez, presta atenção, a trezentos e sessenta. Tá, pessoal, peraí, peraí, peraí. Quer dizer que o juiz condena a pessoa a dias multa? Isso. Isso. De dez a trezentos e sessenta. Então, vamos lá. Condeno fulano a duzentos dias multa. Viram? Condeno fulano a quinze dias multa, ou seja, no mínimo dez, no máximo trezentos e sessenta. Cai na pegadinha da prova de dizer que é trezentos e sessenta e cinco. Ok? Trezentos e sessenta dias multa. Bacana? Tranquilo isso? Tá. Professor, mas peraí. Eu entendi, então. Dez dias multa, quarenta dias multa. Tá bem. Bom, professor, é dez ou é trezentos e sessenta? Quanto eu dou? Galera, isso vai variar de acordo com a pena que o juiz vai aplicar. Viram? O juiz varia. Ele vai analisar o caso concreto e vai dizer o que é mais proporcional à culpabilidade do agente. Tá? Tranquilo? Tá. Depois, vocês podem me fazer uma pergunta. Professor, também entendi. Mas, quanto vale um dia multa? Quanto vale um dia multa? Aliás, esses dias, dias da semana agora, minha mãe olhou pra mim e falou assim, meu filho, tu tem um bitcoin? Falei, oi? Bitcoin? Falei, não. Olha, é a moda. Tá todo mundo comprando e investindo em bitcoin. Não compra. Mamãe, que diabo é isso? Ah, eu tô lendo aí sobre os bitcoin, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, na hora ali, eu peguei o celular e botei, quanto vale uma bitcoin? No dia que eu tava vendo, tava valendo R$29. Vejam. Entenderam que nós não temos a noção do valor de algo que não faz parte do nosso dia a dia? Entenderam isso? Então, quanto vale uma bitcoin? A gente precisa de um padrão. Pra compreender uma unidade de valor de algo que seja por nós padronizado. Ok? Nós, no Brasil, não utilizamos milhas. Ou jardas, como os americanos usam, os ingleses usam. As distâncias pra nós são em quilômetros. Não em milhas. As pequenas distâncias não são em metros. São jardas. Pra nós. Pra eles, aliás. Viram? Então, quanto vale um dia multa? Três dias multa. Ok, mas vamos lá, me ajuda. Quanto vale? Então tá. O dia multa vale, presta atenção agora, de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime, até cinco vezes. Viram? Agora tu já tem referência. Então vamos lá, me ajuda aí. O cara foi condenado a dez dias multa, o mínimo. Cada dia multa no valor de um salário mínimo. Tá dentro, não tá? A gente já sabe quanto vale um dia multa. Quanto vale a condenação. O cara foi condenado a trezentos e sessenta dias multa. Cada dia, valendo cinco vezes o salário mínimo. Vira o tamanho da multa? Pode pegar? E aliás, o código penal ainda diz assim, ó. Se o juiz achar que essa pena de multa, o valor dela ficou ainda abaixo do poder econômico do réu, o juiz ainda, se achar necessário, pode multiplicar por três. Tipo uma pena aí que batista, assim. Entendeu? Tá? Uma pena aí que batista, que diz que tem uma Lamborghini branca na sala, como decoração. Viram? Então, dá para multiplicar por três. Viram isso? Então vai estar na tua prova. Como é que se calcula a pena de multa? Duas fases. Primeira fase, quantos dias multa? Segunda fase, o valor do dia multa. Quantos dias multa? Dez a trezentos e sessenta. O valor do dia multa? Um trigésimo até cinco vezes. Podendo o juiz se entender pertinente, multiplicar por três. Certo isso? Bacana, gente? Tá? Então, cuidado que isso é um clássico de prova. Legal? A última coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui com a multa é que o pagamento tem que se dar em dez dias depois que o cara é intimado. Tá? Isso eventualmente pode aparecer para ti. Legal? O que a gente vai fazer agora? Tomar nosso cafezinho. Voltamos com essa parte final da parte geral. Valeu? Bom, vamos lá, gurizada. do Hotel Bahia Norte, aqui na Avenida Beira Mar. Vai ser bem bacana. Dia 17, à tarde e à noite. E como nós temos a tradição já do EAD, uma tradição forte já, quem não puder comparecer, assista pelo EAD. O congresso vai ser transmitido ao vivo, online. E se você não quiser assistir no dia, porque eventualmente fica sem condição de tempo de assistir, o evento vai ficar para quem fez a inscrição na plataforma, né? E para quem está na graduação em Direito, e obviamente precisa daquelas horinhas, né? Todo mundo precisa daquelas horas para validar lá no final do curso, o evento vale oito horas aula. Tá bem? Vão ter palestrantes bem bacanas. O professor Alceu Pinto, que é o secretário de Segurança Pública, que a gente falava no começo da aula, vai estar conosco também. E alguns professores muito bons de processo penal. E aí vai ser bem bacana. Então, fica o convite para todos vocês aí que fazem Direito ou já cursaram Direito e querem se atualizar em matéria de processo penal. Então, vamos lá. Falava com você sobre a pena e agora falta a gente finalizar um tema que é fundamental dentro das penas, que é o método de aplicação da pena. Então, presta atenção. Agora eu vou passar com vocês sobre um ponto chamado dosimetria. O que é dosimetria? Gurizada, dosar. Dose. Ok? Dosar. Dosimetria. Então, é o protocolo para definição da dose. Dose do quê? Da pena. Tranquilo? Então, a questão da dosimetria da pena tenta responder a seguinte pergunta. Como eu chego na quantidade de pena de um réu? Como eu chego lá? Certo isso? Então, agora presta atenção que vamos direto no ponto. Eu quero que para a prova vocês guardem que o critério de dosimetria da pena no Brasil é trabalhado em três fases. Portanto, o que vai estar na tua prova é o seguinte. O método de fixação da pena, de acordo com o código penal, é trifase. Ok? Parou, parou, parou. Quantas fases tem a aplicação da pena de multa? Quantas fases tem a aplicação da pena de multa? Duas. Primeiro definir quantos dias multa e depois definir o valor do dia multa. Lembrou? Agora volta. Quantas fases tem a aplicação da pena de prisão? Três. Trifásico. Certo? Tá, professor? Três fases. E que são essas três fases? Tá, vamos lá. Primeira fase. Presta atenção. Primeira fase. Artigo 59. Ok? São as chamadas. Fica ligado nisso aqui, ó. Circunstâncias. Circunstâncias. Judiciais. Ok? Segunda fase. São as agravantes e as atenuantes. Ok? Que estão, respectivamente, nos artigos 61 e 62, 65 e 66 do Código Penal. Agravantes e atenuantes. Certo? Terceira fase. São as... Presta atenção agora, hein? Diferente. Circunstâncias especiais. De... Aumento. Aliás, eu ia botar ou. Vamos botar aí. De aumento e... De... Diminuição. Tranquilo? Tá, o que significa isso? Onde estão, professor? Não sei te dizer. Elas estão em vários lugares. Tá? Exemplo. Se você der uma olhada no crime de roubo, você vai ver que tem um aumento de pena ali. Se o roubo for praticado com emprego de arma, blá, blá, blá. Então a dica que eu vou te dar é a seguinte. Sempre que um aumento ou uma diminuição estiver em forma de fração, em que fase você tem que aplicar? Terceira. Porque isso é uma circunstância especial de aumento ou de diminuição. Entenderam? Certo? Tem fração para aumentar ou diminuir a pena? Então a terceira fase. Tranquilo? Agora, te perguntaram onde estão as agravantes e atenuantes? Segunda fase. Te perguntaram onde tu analisa circunstâncias judiciais do réu? Primeira fase. Certo? E é assim, né? Isso é um protocolo. Então começa do 1 e vai até o 3. Tá, professor? Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, aqui o crime de furto. O crime de furto, lá no artigo 155, tem a pena de 1 a 4 anos de reclusão. Tá? 1 a 4 anos de reclusão. E aí? Como é que eu defino a pena? Vamos lá? Método trifásico. Vamos começar pela primeira fase. Certo? E agora presta atenção que a informação é importante. Eu sempre começo, na primeira fase, levando em consideração a pena mínima em abstrato. A pena mínima em abstrato aqui qual é? Vocês entenderam por que em abstrato? Porque eu ainda não tenho a pena do caso concreto. A pena eu sei que no mínimo é 1, no máximo é 4. Então a mínima em abstrato é 1. Ok? Então eu pego o 1 e faço a análise no 59. Viram? Aí eu vou ler o 59. Só que se vocês lerem, vocês vão ler em casa o 59, vocês vão ver que o 59 não diz quanto aumenta e quanto diminui. Então isso é algo que fica discricionário ao juiz. Quanto aumenta ou quanto diminui. Deu pra entender, né? Segunda fase. Eu vejo as agravantes e atenuantes. Professor, eu preciso saber quais são? Cara, precisa. Precisa saber quais são. Tá? As agravantes, sobretudo, do 61. Precisa saber quais são. Depois, 62. Depois, 65 e meia? Meia. Importantes? Importantes. A principal agravante que eu quero que você dê uma olhada é a agravante da reincidência. Professor, mas o senhor falou que era 61, 62 e agora aqui está a 63, está dizendo que é uma agravante. Calma. Vá no 61. Está vendo aí qual é a primeira agravante? Reincidência. O 63 está só explicando a reincidência. Ele explica o que é a reincidência. Então agora, presta atenção que nós vamos explicar o que é a reincidência. Isso é uma questão clássica de provas. Aliás, saber o que é a reincidência é uma questão típica de noções de direito penal. Típica, clássica de noções de direito penal. Então vamos lá. Galerinha, presta atenção no que eu vou dizer. Presta muita atenção. Muita. Para não confundir as coisas. Reincidência é a prática de um crime. Presta atenção no que eu vou dizer. Depois de ter sido condenado por outro. Entenderam? De novo, reincidente é a prática de um crime depois de você ter sido condenado por outro. Você entendeu o que eu disse? Eu não estou dizendo que é depois de ter cometido outro. Entenderam o ponto? Eu estou dizendo que é depois de ter sido condenado por outro. Então presta atenção na linha do tempo. Temos aqui uma linha do tempo. Tá? A linha do tempo está aqui. Então olha só. Eu pratiquei um crime. Tranquilo? Toda a fase de inquérito policial, pá, pá, pá. Acabou. Toda a fase do processo. Toda. Fui condenado. Aqui. Tá? E aqui imaginemos que eu fui condenado com trânsito em julgado. O que significa? Não paira mais possibilidade de discussão jurídica. Embora o Supremo tenha remodelado o conceito do que é o trânsito em julgado. Tá? Ok? Tá. Acabou. Aqui eu fui condenado definitivamente. Certo? Imaginemos agora uma linha do tempo paralela. Eis a vida, né? Várias linhas do tempo passando na tua vida de forma paralela. Ok? É assim. Vai. Imaginemos que eu agora cometa um crime aqui. Viram? Esse crime é posterior à condenação definitiva do crime anterior. Deu pra entender? Portanto, posso ser reincidente. Certo? Borizada. Se eu cometer um crime aqui, eu sou reincidente? Aqui eu sou reincidente? Eu pratiquei um crime depois do outro, mas para o conceito reincidência é a prática de um crime depois do trânsito em julgado do crime anterior. Entenderam isso? Se vocês não entenderam isso, é problema. Tá? É problema. Ok? Entenderam? E agora, prestem atenção no ponto. Aqui, aqui onde nós estamos, vocês estão vendo que é depois. É depois, não é? Tá. A pergunta que agora vem é, professor, mas esse depois pode ser infinito? Concorda? Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. 2018 é depois de 1915. É. Bom, o código, pensando nesse limite temporal, ele põe no artigo 64, que para efeito da reincidência só se considerarão os cinco anos posteriores, presta atenção agora, ao cumprimento ou a extinção da pena. Entenderam? Galerinha, eu não... Presta atenção, presta atenção, eu já vou te dizer a pegadinha da prova. Os caras vão te dizer assim, ó, para efeito da reincidência, só valem os cinco anos depois do trânsito em julgado. Não. Não tem nada a ver com o trânsito em julgado. Só valem os cinco anos depois do cumprimento da pena. Tu entendeu? Então agora olha para o quadro. Olha aqui. Vamos apagar isso aqui. Imaginemos nós que a pessoa aqui foi condenada, tá vendo? Tá, condenada. Imaginemos nós que ela tenha sido condenada a dez anos de cadeia. Sei lá, um homicídio. Dez anos. Então começou a cumprir pena. Certo? Dez anos. Acabou comendo a pena. Acabou. Ok? A partir daqui, durante cinco anos, ela ainda é reincidente. Entenderam? Então se você der uma olhada aqui, quanto tempo essa pessoa é reincidente? Quanto tempo ela é reincidente? Vamos lá, pô. Hã? Quinze, óbvio. Isso. Ela é reincidente durante? Quinze anos. Viram? Não teria lógica nenhuma o cara estar dentro do estabelecimento penitenciário, cumprindo o pena e não ser mais reincidente. Teria lógica. Então o que a lei diz? É cinco anos do cumprimento da extinção da pena. Viram? Cinco anos. Então nesse caso, o agente aqui no nosso exemplo, será reincidente durante? Quinze anos. Tá? Quinze anos. Entenderam isso? Gurizada, de novo, o que é reincidência? Reincidência é a prática de um crime depois de ter sido condenado definitivamente por crime anterior. Então aqui o trânsito em julgado interessa. Eu preciso ter o trânsito em julgado de uma condenação anterior, depois dele eu sou reincidente. Tá, mas esse depois é infinito? Não. É até no máximo cinco anos do cumprimento ou extinção da pena anterior. Deu pra entender? Isso não cai em prova, isso? Despega. É assim que vai cair. Tá? E outra coisinha que adora cair em prova. Não se consideram, para efeito da reincidência, os crimes militares próprios e políticos. Entenderam? O que é um crime militar próprio? Crime militar próprio é crime que só existe no Código Penal Militar. Certo? Crime militar próprio. Só existe no Código Penal Militar. Portanto, presta atenção, esses crimes têm como regra, tem exceção, como regra, a proteção da hierarquia militar. Deu pra entender? Concorda que não seria justo dizer que essa pessoa é reincidente se ela cometer um crime que só vale dentro de determinado ambiente? Entenderam isso? Então, não se considera a reincidência pra fora. Tá? Se ela tiver uma condenação, essa condenação não vai bater pra efeito criminal. Ok? Comum. E crimes políticos? Tá? O que são crimes políticos? Crimes políticos são crimes contra a segurança nacional. O problema é que esses crimes em determinados segmentos, eles têm uma questão política em determinado momento cultural. Exemplo clássico. As pessoas que lutaram contra a ditadura militar foram presas por crimes políticos. Ok? Porque na época se entendia que essas pessoas estavam contra o Estado. Essas pessoas põem em risco a moral de Estado que se tinha naquela época. Entenderam? Então veja, tanto é que essas pessoas, muitas delas já foram até anistiadas, né? Muitas foram até anistiadas já. Pela comissão da verdade, lembra aquele rolo todo o tempo? Tá. O fato é, essas pessoas, ainda que não tenham sido anistiadas, elas não têm efeito de reincidência. Tá? Cuidado com isso. Essas duas questões caem demais em prova. E aí volta agora e eu vou finalizar contigo. A reincidência é o quê? Uma agravante. Ok? Mas ela só gera efeitos nessas circunstâncias que acabamos de ler. Tá? Tranquilo? Isso cai demais em prova. Bacaninha? Vamos pra frente. Agora, deixa eu abordar contigo três pontos aqui que são importantes. Tá? Ainda com relação às penas. Dizem respeito a uma matéria importante. Que é a matéria do concurso de crimes. Galera, o que é concurso? Concurso é quando várias circunstâncias concorrem, estão juntas. Vimos concurso de pessoas aqui. Tá? Agora eu trago a vocês o concurso de crimes. O que é concurso de crimes? Concurso de crimes é quando eu tenho um agente ou mais cometendo dois ou mais crimes. Portanto, presta atenção. Concurso de crimes nada mais é do que uma pluralidade de crimes. Viram? Moçadinha? Uma pessoa pode praticar dois, três, quatro, cinco, seis, vinte crimes? Uma pluralidade de pessoas podem praticar três, quatro, cinco, dez, quinze vítimas de crimes? Pode. Então, o que é concurso de crimes? É a pluralidade de crimes praticados por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Tanto fácil. Então, olha que interessante. O concurso de agentes pode coexistir com o concurso de crimes? Claro. Sem problema. Sem problema. Tá? Exemplo clássico. Nós aqui montamos uma organização criminosa. Somos várias pessoas. E ainda começamos a praticar vários crimes. Lavagem de dinheiro, corrupção, etc. Pluralidade de pessoas. Pluralidade de crimes. Viram isso? Tá, professor. E aí, o que se estuda aqui? Bom, aqui se estuda a seguinte questão. Olha a pergunta que nós queremos responder quando se estuda isso aqui. Lá em concurso de pessoas, a pergunta que a gente tenta responder é a seguinte. É, tô vendo aí que tem três, quatro pessoas que ajudaram nesse crime. A pergunta qual é? É, por qual crime cada uma delas responde? Essa é a pergunta, né? É uma teoria monista, blá, blá, blá. Aqui, qual é a pergunta? Tô vendo que essa pessoa praticou três, quatro crimes. Ou que uma pluralidade delas praticou três, quatro crimes. A pergunta que se faz aqui, que se tenta responder é, o que eu faço com a pena? Como é que eu calculo a pena dessa pessoa? Ela praticou dois crimes. Três, quatro, cinco, vinte. Como que eu chego na pena dela? Essa é a pergunta. Entenderam? Então, se lá a pergunta é, por qual crime cada um que participou responderá? A pergunta que se quer responder aqui é, e o que eu faço com a pena na possibilidade da eventualidade de crimes? De pluralidade de crimes? Tranquilo? Então, agora vamos lá. Para que a gente chegue nessa resposta, nós precisamos entender que o concurso de crimes é trabalhado sob três espécies. Três espécies. Três espécies. Entenderam isso? Quais são as espécies? Primeira delas, o concurso pode ser chamado de concurso material de crimes. Material. Ah, vou botar só o material, tá? Dois. Um material, o outro é formal. Certo? Material formal. Três. O concurso pode ser, e aqui eu discordo, eu acho que para mim não é concurso, tá? Enfim, para mim isso é concurso material, mas já explico o porquê. Aqui, continuado. Mas em prova cai como uma espécie de concurso de crimes. Se estuda isso numa espécie de concurso de crimes. Tá? Enfim. Então vamos lá. O que é o concurso material de crimes? O que é o concurso material de crimes? Concurso material de crimes é aquilo que tu já sabe. Ah, eu sei não. Sabe? Todo mundo sabe. Eu vou dizer mais. Vocês nasceram sabendo. Assim que vocês atingiram racionalidade, vocês já aprenderam o que é concurso material de crimes. Por que, professor? Ô galera, alguém que pratica dois crimes, praticou quantos crimes? Dois. O que eu faço com a pena dela, dessa pessoa? Aplica as penas para ela, professor. São dois crimes. E aí ela vai cumprir as penas dos crimes, dos dois crimes. Então, ela matou uma pessoa. Ok. Matou outra. Tá bem? Aplica a pena desse crime. Aplica a pena desse crime. Acabou? E manda cumprir as duas penas. Que, obviamente, vão ser somadas, né? Tá? Então, a pessoa pegou dez anos para cada crime. Bem-vindo ao mundo real. Vinte anos. Entenderam? Isso é concurso material de crimes. Presta atenção agora no ponto que vocês talvez não tenham se atentado. No concurso material. A pluralidade de condutas e uma pluralidade de respostas criminales. Entenderam? Portanto, o que a lei diz? Aplica a pena de cada um e soma. Entenderam? Entenderam, gente? De novo. No concurso material, há duas ou mais condutas. Com dois ou mais resultados criminosos. Tranquilo? O que faz com a pena? Soma. Agora, olha a diferença para o formal. No formal, não há pluralidade de condutas. No formal, há uma conduta. Uma conduta. Mas, uma pluralidade de crimes. Entenderam? Galerinha, eu vejo duas pessoas passando. Jogo meu carro sobre elas. Quantas condutas? Uma. Quantos resultados criminosos? Dois. Entenderam a diferença? Então, aqui, há pluralidade de condutas com pluralidade de crimes. O que eu faço? Somo as penas. Aqui embaixo. Não há pluralidade. Aqui, há uma conduta só. Com pluralidade de respostas criminosas. Então, professor, o que a gente faz com a pena aqui? Calma. Olha o que o professor vai te dizer. Se você não tinha dolo em relação a cada um dos resultados, então, faz assim. Pega a pena só de um e aplica uma fração de aumento proporcional ao número de crimes. Entenderam? Eu pego a pena só de um e aplico uma fração proporcional ao aumento. Tá, professor? Então, quer dizer que eu não vou somar as penas? Não. Eu estou dizendo pega a pena só de um, do mais grave, e aumenta um pouco essa pena em fração proporcional ao número de resultados. Agora, se todos os resultados eram dolosos, aí não. Aí soma. Gente, isso não é difícil. É lógica. Concorda que é lógica? Olha só. Imaginemos vocês. Eu quero matar duas pessoas. Tá? Duas. Duas pessoas. Aí eu olho e digo assim. Se eu tiver duas condutas e der um tiro em cada uma, o que vai acontecer? Aplica a pena de cada um e soma. Concorda? Aí eu posso pensar assim. Não, faz o seguinte. Eu deixo eles bem juntinho. Não é? Dou um tiro a queimar roupa no primeiro, que eu tenho certeza que vai transfixar o corpo dele, e vai pegar o outro. Porra! Tive uma conduta com dois resultados criminosos. O que vai acontecer comigo? Vou responder só por um crime e vai ter um aumentinho. mas que ainda assim vai ficar longe de somar as penas. Porra! Me dei bem. Não tem lógica, né? Vocês entenderam que eu tinha dólar em relação às duas pessoas? Então, amiguinho, se tu tiver uma conduta só com dólar em relação aos dois, você ferrou. Então, aquele exemplo que eu dei primeiro, no qual a pessoa vê dois desafetos passando e atropela os dois, uma conduta com dois resultados. Mas tu tinha dólar em relação aos dois. Então, tu tá querendo burlar o sistema. Então, aplica a pena dos dois e soma, porra. Ok? Então, aqui no formal, ou é tudo culposo, ou só um é doloso, o resto é culposo. Deu pra entender? Se não, não tem lógica. Tá? Aplica a pena de um. E aumenta, e aumenta de um sexto até a metade. Deu pra entender? De um sexto até a metade. Entenderam isso? Gente, entenderam isso? Então, vamos lá. No concurso material de crimes, as penas são aumentadas de um sexto até a metade. Não. Isso é no concurso material. No concurso formal, elas são aumentadas de um sexto até a metade. Então, de novo. No concurso formal de crimes, aplica-se a pena só de um dos crimes, o mais grave, e aumenta-se de um sexto até a metade. Certo. No material, soma-se. Tranquilo? Agora, se no formal tiver dolo em relação a cada uma das condutas, o que tu faz? Soma. Porque daí é loucura do sistema, né? Não deixa a lógica. Deu pra entender? Tranquilinho isso? Tá. Sobre o que é o continuado? Então tá bem, presta atenção. Pra mim, o continuado, nada mais é, nada mais é do que concurso material. Tá? Pra mim, o continuado, nada mais é do que um concurso material diferente. Olha aqui. No crime continuado, acontece o seguinte. O agente pratica uma pluralidade de condutas. E obtém uma pluralidade de respostas criminosas. o que é isso? O que é isso? Material. Tá, pessoal? Então qual é a diferença? A diferença é a seguinte. Que esses crimes que ele produziu, com várias condutas, são da mesma espécie. estão numa relação de mesmo tempo. Estão numa relação de espaço. E foram praticados mais ou menos da mesma forma. Entenderam? entenderam que o crime continuado nada mais é do que um concurso material especial? O que o legislador diz? Se nessa hipótese de crime de concurso material, os crimes forem da mesma espécie, tiver relação de tempo, espaço, e mesma forma de execução, você aplica a pena de um só, o mais grave, e aplica uma fração de aumento também em relação aos demais. Artigo 71. Só que aqui a fração é diferente. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, duas ou mais condutas, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar e modo de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser avidos como continuação do primeiro. Aplicando-se a pena só de um dos crimes, o mais grave. Se todos tiverem a mesma gravidade, pega qualquer um, né? Aumentada de um sexto a dois terços. Cuidado com isso. Por isso que eu estou dizendo? É um concurso material. Mas é um concurso material especial. É um concurso material especial. Viram? Então, não adianta sair assinalando na prova assim, pluralidade de crimes, pluralidade de condutas, concurso material. Não. Se esses crimes forem da mesma espécie, já é uma relação de tempo, modo de execução e lugar, eles são um crime continuado. portanto, segundo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, são continuação do primeiro. Aplica a pena só de um deles, o mais grave, e exaspera de um sexto a dois terços. Viram isso? Tá? Entenderam? Ok? Então, cuidado, 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 cuidado. Tá, gente? Fique esperto, depois tu vai dar uma lida em casa nos artigos, mas o grosso da ideia você já entendeu. Legal? 72 ainda é importante porque ele fala da multa. Então, ele diz assim, no concurso de crimes as penas de multa serão aplicadas distinta integralmente. O que significa isso? Galerinha, olha só, é concurso formal. O que tu faz mesmo no concurso formal? Aplica a pena só de um e exaspera. Lembra? De um sexto a metade. A pena de multa, não. A pena de multa aplica isoladamente. Soma, normal. Entenderam? Tá? Então, cuidado. A pena de multa, não. Então, cuidado com o 72. Cai na tua prova, lembra que o 72 diz que a pena de multa é aplicada isoladamente, distintamente. Tá? Bom, segue o baile. Ainda pra tua prova, importante. O 73 e o 74. Cai em prova demais. Galerinha, erro na execução e resultado diverso pretendido. Então, olha pra cá. Erro na execução. E eu já expliquei o que é erro na execução. Você já sabe o que é? Tá? aqui. Aqui. Resultado. Resultado diverso. Do pretendido. Vamos lá. Presta atenção. O que é erro na execução? Erro na execução é uma espécie de erro de tipo. Nós já vimos isso. Tá? É o chamado erro de tipo acidental. O que que é isso? Para. Lembras quando eu falei contigo do artigo 20 do parágrafo... Artigo 20 e parágrafo terceiro? Artigo 20. Erro de tipo. Quando eu falei pra ti sobre o erro sobre a pessoa. Lembra? O que que se faz no erro sobre a pessoa? Erro sobre a pessoa. O agente queria uma pessoa. Erra na escolha do alvo. E acerta. Mais pessoa que ele não queria. Ok? Responde como se tivesse praticado a pessoa pretendida. Lembrou? Erro na execução. O que que é? Erro na execução. Ele não erra na escolha. Ele acerta na escolha. É a minha vítima. Eu tô vendo. E é mesmo. Só que na hora de pôr em prática, ele erra a execução. E acerta quem tá atrás. Errou o tiro. Entenderam a diferença? Tá? Então, vai cair na tua prova. Erro sobre a pessoa. Aplica-se a pena em relação à pessoa pretendida. Quando, então, o agente escolhe o mau alvo, mas acerta a execução daquilo que escolheu. Erro na execução. O agente escolhe bem o alvo. Ele escolhe bem o alvo. Mas ele erra na tentativa de acertar o alvo. O que que se faz aqui? A mesma coisa que se faz lá. Entenderam? Portanto, preste atenção. Os institutos são diferentes. Mas a resposta jurídica é a? Mesmo. Então, se cair na tua prova assim, ó. Tanto no erro na execução, quanto no erro sobre a pessoa, aplica-se a pena levando em consideração o alvo pretendido. Certo ou errado? Certo. Certo. Agora, lembra que os institutos são diferentes. Se perguntarem o que é um e o que é outro, aí tu pode ter confusão na tua prova. O erro sobre a pessoa, o agente erra no processo de escolha. No erro na execução, o agente erra no processo de execução. De pôr em prática. A escolha, ele acertou. Tranquilo isso? Tá? Mas assim, né? Agora vem problema. Por que imaginemos que eu erre na execução, mas faça o seguinte? Eu quero atingir a colega que está aqui na frente. Tá? Eu disparo contra ela. Mas eu acerto ela e também quem está atrás. Erro na execução? Erro na execução. Claro. Eu queria ela. Acertei ela e ele. Se eu acertar só ele, está respondida, né? Respondo como se tivesse querido ela. Tranquilo? Mas como acertei os dois. E agora? O que eu faço? O que eu faço, gente? Acertei os dois. Concurso formal? Viram? Concurso formal. Uma conduta, dois resultados criminosos. Pega a pena do crime mais grave e exaspera. Tranquilo. Tá? Então, cuidado. Quando, por acidente ou por erro, no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa pretendida ou ofender a pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela atendendo-se o disposto no parágrafo 3º do 20. Tá? Beleza? No caso de também ser atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do 70, que é concurso formal. Óbvio. Sem dúvida. Viram isso? Tá? Então, olha que baita questão para uma prova. Posso afirmar que no erro na execução, no qual também é atingida a pessoa pretendida, aplica-se a regra do erro sobre a pessoa. Puta que pariu. Baita questão para uma prova. Isso é questão nível alto. Isso é questão de prova de direito penal nível alto. Tá? Então, de novo, é correto afirmar que no erro na execução, no qual também é atingida a pessoa pretendida, aplica-se a regra do 20 parágrafo 3º. Viram? Isso é questão nível alto. Tá? Então, de novo, no erro na execução, atingida só a pessoa errada, 20 parágrafo 3º. No erro na execução, atingiu a pessoa errada, mas também a pessoa pretendida, concurso formal. Parágrafo. Artigo 70. Tá? Então, cuidado, 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 cuidado. Bacana? E o que é o resultado de verso pretendido? Galerinha, o resultado de verso pretendido é o seguinte. O erro na execução, ele funciona só, presta atenção no professor, para uma relação pessoa a pessoa. Entenderam? Tá escrito aí, pô? Leia o artigo 70 aí. Tá vendo aí? Tá escrito? Aliás, 71, pessoa. A pessoa, o agente atinge pessoa. Diferente. Tá? Então, aqui, não se trata de erros em relação a pessoas. Então, olha só. Galerinha, imaginemos nós. Eu queira atingir uma coisa. Certo? Mas atinge uma? Pessoa. Ou, imaginemos que eu queira atingir uma pessoa, mas atinja uma coisa. Entenderam? Se a relação for pessoa a pessoa, opa, é erro na execução. Tá? Fácil. Ok? Agora, se a relação for coisa-pessoa, pessoa-coisa, é resultado diverso do pretendido. Pô, professor, que difícil isso. Calma. Calma. No erro na execução, o que tu fazes mesmo? No erro na execução, aplica a regra do erro sobre a pessoa. Ou seja, o agente responde, como se praticasse o crime, contra aquele que ele desejava. Na hipótese de também ofender a pessoa que ele queria, concurso formal. Certo? E aqui? Bom, aqui, presta atenção. O que o tipo penal do artigo 74 está dizendo é o seguinte. Quando o agente erra em relação ao resultado pretendido, uma relação de coisa-pessoa, pessoa-coisa, ele só responde por aquilo que ele fez, na forma culposa. Entenderam? Ele não responde pela tentativa do que ele queria. Ele só responde por aquilo que ele fez, na forma culposa. Entenderam? Então agora vem cá. Eu queria atingir uma coisa. Eu pego uma pedra e jogo na vidraça de uma loja, querendo quebrar a vidraça. Entenderam? Certo isso? Erro a pedrada e atinjo uma pessoa que está dentro da loja. O que diz a lei? Eu vou responder por tentativa de dano, mais por crime contra a pessoa? Não. Eu vou responder só por crime contra a pessoa. Na forma culposa. Lógico, né? Não tinha dolo. Entenderam? Só na forma culposa. Entenderam? Então agora volta. Imaginemos o contrário. Uma relação pessoa-coisa. Eu quero uma pessoa. Eu vejo a pessoa na minha frente. Eu quero matá-la. Eu disparo arma de fogo para matá-la. Mas eu atinjo a vidraça da loja. Uma coisa. O que diz a lei? Ela não vai responder pela tentativa. Responde só pelo ataque à coisa na forma culposa. Lembra? Entenderam? Olha a merda. Não tem lógica. Entenderam que não tem lógica? Por quê? O agente não responderia pela tentativa de homicídio. E responderia apenas pelo dano na forma culposa. Só que detalhe, né? Não existe dano na forma culposa. Então ele não responderia por? Nada. Entenderam? Então isso quer dizer o quê? Que o resultado diverso pretendido só vale para a relação coisa-pessoa. Porque se valesse para a relação pessoa-coisa, não teria lógica. Não teria lógica. Não teria lógica. Ok? Então se disserem assim na tua prova. O agente que iria a pessoa errou atingiu a vidraça. Letra A responde pelo quê? Tentativa de homicídio. Letra B. Dano culposo. Na forma do artigo 74. Tentativa de homicídio. Ponto. Tentativa de homicídio. Tá? Agora, o agente que iria a vidraça atirou e pegou só a pessoa. Responde pela tentativa de dano? Não. Responde só pelo homicídio culposo. Agora, ele queria a vidraça. Atingiu a vidraça. Mas também matou a pessoa lá dentro. Uma conduta. Dois resultados. Concurso formado. Pega a pena do mais grave. E exaspera. No caso, o homicídio culposo. Aumenta. Deu para entender? Isso cai demais em prova. Isso cai demais em prova. Tá? Tranquilinho? Bacana? 75. 75 é facinho. Mas cuidado para não serem traídos por ele. O 75, todo mundo que já viu o da Atena acha que sabe. Isso pode dar problema. Então, vamos lá. O que é o 75? Olha a pergunta que eu vou fazer antes da gente ler o 75. Quanto tempo alguém pode ficar cumprindo pena de maneira ininterrupta no Brasil? Quanto tempo uma pessoa pode ficar presa cumprindo pena de maneira ininterrupta no Brasil? Pô, todo mundo sabe. Ou pelo menos acha que sabe. Quanto tempo? 30? Isso. Pronto, senhor. 30 anos. É, mas essa não é bem a resposta para a minha pergunta. Quanto tempo alguém pode ficar no Brasil cumprindo pena de forma ininterrupta? Não sei. Essa é a resposta. Senhor, forever young. O quê? Dá para ficar mais de 30 anos cumprindo pena de maneira ininterrupta no Brasil? Não. Agora, vamos fazer a pergunta certa para essa resposta dos 30 anos? Quanto tempo uma pessoa pode ficar cumprindo pena por apenas uma condenação? 30 anos. Entenderam? É isso que está escrito aqui no 75. Ah, e outra coisa que está escrito no 75, pelo amor de Deus, né? É o cumprimento de pena que está vinculado ao número 30, não ao número da condenação. Uma pessoa pode ser condenada a 40 anos? 50? 200? Sim. Mas ela, por conta daquela condenação, só vai cumprir 30. Entenderam a diferença? Bacaninha? Tá. Então, se cair na tua prova, para ser 30 anos a resposta, qual é a pergunta? Quanto tempo a pessoa pode cumprir pena por conta de uma única pena? Tá? Ou, agora começa a melhorar a coisa. Por conta de uma única unificação. Como assim, professor? Vamos lá. Vem cá. Eu fui condenado a 40 anos. Quanto vou cumprir? 30. Legal? Tá. Fui condenado a 20 mais 25. Ih, rapaz. 20 mais 25. Bateu lá na mesa do juiz da execução penal. O que ele faz? Duas condenações por crimes absolutamente diferentes, não tem nada que ver. Ele soma. 45. O que ele faz? Despreza o excedente a 30. E eu vou cumprir só? 30. Quando isso acontece, a gente chama de unificação. Entenderam? O que é unificação? Unificação das penas é tu pegar todas as condenações de uma pessoa, somar e jogar fora o que excedeu a 30. Para que ela cumpra só 30. Entenderam isso? Pegou? Certo? Agora, olha só. Presta atenção. Se depois que eu estou cumprindo pena... Então, vamos lá. Eu peguei 45. Tá vendo aqui? O juiz unificou e disse... Não, só cumpri 30. Porque 30 é o cumprimento de pena. Tá. 30. Eu já cumpri 10. Então, menos 10. Ao que tudo indica, 20 faltam. Ok? Estou lá na cadeia. Não gosto do meu colega de cela. Já avisei. Não me escutam. Vou ter que resolver. Matei. Matei. Peguei mais 15 por homicídio qualificado. Matei enquanto dormia. 15 anos. Homicídio qualificado. Matei meu colega de cela. Tá. Ou, pratiquei um tráfico de drogas dentro da cadeia. Ponto. Quanto eu já cumpri? 10. Faltam quanto? 20. O juiz da execução penal vai pegar isso aqui. Ô, Marcelo. Filha da puta. Dois homicídios. 45 anos de condenação. Unificamos pra dar 30. Já cumpriu 10. Tem que puxar mais 20. Mas matou de novo dentro da cadeia. Pegou mais 15. O que o juiz faz? Ele pega os 20 que faltam. Soma os 15 que eu ganhei agora. Isso, segundo o André, dá 35. Você tem aula de matemática? Tá, mas dá 35. Ok? Isso aí. Dá 35. E aí? Pode 35? Não. Joga fora 5. Fica 30. Quanto tempo esse cara vai ficar preso? Não tava aí todo bonzão? Ah, sei matemática. Quanto tempo esse cara vai ficar preso? 40. Vira o que dá pra ficar mais do que 30 preso? A dica que eu vou dar. Tá cumprindo pena? Tô. Tem novo crime depois que começou a cumprir a pena? Tem. Então, aquele espacinho que já liberou até 30, pode ser preenchido. Isso vai representar aumento. Pessoal, liberou dois aninhos. Faltam 28. Ele pegou mais quanto? 10. Tá. Não dá pra botar mais os 10, mas tem espacinho pra dois. Então, isso vai dar 32 anos de pena. Vira? O cara vai ficar 32 anos cumprindo pena. Isso pode fazer com que alguém fique cumprindo pena a vida inteira. Pode acontecer. O cara não cansa de sempre ficar cumprindo pena. Agora, o que não pode é fazer o seguinte. Pegar as condenações anteriores. Aí é sacanagem com o réu. Aí é sacanagem com o réu. Por exemplo, tem três condenações. Duas tu unifica e uma terceira tu deixa pra fazer isso aqui. Não é sacanagem, pô. Tem que ser crime praticado depois. Isso não tem lógica. Então, volta pra cá. O tempo de cumprimento das penas de prisão não pode ser superior a 30. Tá. Todo mundo sabe. Gente, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo ali que é tempo de cumprimento de pena, né? É tempo de condenação. Na tua prova, a pegadinha vai ser tempo de condenação. Não. O tempo de condenação não é limitado. O que é limitado é o tempo de cumprimento da pena. Ok? Tá. Agora, olha só. Quando o agente for condenado apenas de prisão, cuja soma seja superior a 30, devem ser unificadas para atender o limite máximo desse artigo. Junta, joga fora, excelente a 30. Tá. Vai. Dois. Agora sim. Sobrevindo uma nova condenação por um fato posterior ao início de comendo de pena, farcear uma nova unificação. O que é unificação? Juntar para jogar fora, excelente a 30. Desprezando-se para esse fim, o tempo já cumprido. O que ele cumpriu se ferrou. Se ferrou, abriu o espacinho para o novo. Tá. Então o cara pode ficar 30, 40, 50, 100 anos. Vai que é o Highlander. Vai, sabe? Fica 100 anos cumprindo pena. Ok? Então olha só. Pena perpétua não existe. Concorda? Pena perpétua não existe. Ninguém pode ser condenado até morrer. Mas ficar cumprindo pena de forma perpétua existe. Entenderam o que é diferente? Eu nunca posso dizer que tu vai cumprir pena de forma perpétua. Até morrer. Tua pena é essa. Não. Essa não pode ser. Tua pena são 30 anos. Agora, a depender de como as coisas vão acontecendo, tu pode ficar cumprindo. Tu pode ser um cliente eterno do judiciário. Do sistema penitenciário. O cara fez 18 anos. Entrou no sistema. Gosto tanto que vou ficar renovando a minha... Sempre que eu tenho aqui um fundo, né? Ah, fundo de garantia. Quando tu quer fazer abatimento no teu prédio. No teu apartamento. Ou na tua casa. Eu economizei mais dois aninhos. Vou lá e saco. Renovo o negócio. Mesma coisa. Eu digo isso porque fiz a semana passada. Por isso que eu me lembrei. Né? Trabalhador brasileiro é assim, né, querido? Trabalha, trabalha, trabalha. A Caixa Econômica libera o fundo de garantia. Tu vai lá e abate pra não precisar ficar pagando mais juros, né? Lembrando que eu não sou juiz, portanto não tenho auxílio de moradia. Talvez sim. Aliás, talvez não. Se eu fosse, eu teria. Ok? Mas esse não. Esse aí eu pago mesmo. O salário que vocês pagam aqui, sou eu que pago. O boletim que chega lá em casa. Não tem dinheiro público no meu apartamento. Ok? Tranquilo isso? Deu pra entender? Isso cai em prova e cai demais. Tá bom? Segue o baile. Efeitos da condenação. Efeitos da condenação. Vamos lá. Efeitos da condenação. Gurizada, e estamos chegando no fim, hein? Agora, acabou-se. Não aula, eu digo tema. Olha só. Olha a pergunta que a pessoa vai fazer. Respondam sem medo de ser feliz. Qual é o principal efeito de uma condenação? Estou com medo. Qual é o principal efeito de uma condenação? Você que está em casa, pode falar. Qual é o principal efeito de uma condenação, pelo amor de Deus? Hã? Não tenha medo de ser feliz. Puta que pariu. A pena, pô. Onde é que vocês estão? Óbvio, o principal efeito de uma condenação é a pena, não é a pena? Ai, professor, acho que o pessoal é o efeito é ficar triste. Não! É a pena. É o principal efeito da condenação. É óbvio. Entenderam? E a pena é um efeito criminal, óbvio. Agora, o que eu estou trazendo a vocês é o seguinte, prestem atenção. Além dos efeitos criminais que a condenação traz, o Código Penal narra. Olha a força do Código Penal. Olha a força do Direito Penal. Ele diz assim, ó. Além dos efeitos criminais que o réu condenado vai ter que ter, ele vai ter que cumprir pena, multa, registra de direito, pá pá pá, reincidência. Eu também quero que por conta da condenação criminal, outros ramos do direito dêem efeitos a ele. Vira a força do Direito Penal. O Direito Penal chama o Direito Civil e diz assim, ó. Direito Civil, vem cá. Querido, senta aqui. Vou te explicar uma coisa. E é assim mesmo que o Direito Penal faz. Direito Civil, vem cá. Administrativo, tu que está aí. Vem cá, senta aqui também. O pai vai explicar um negocinho para vocês. Aqui é Direito Penal. Direito Civil e Administrativo. Aí os dois sentam assim, ó. Aí o Direito Penal diz assim, ó. Eu acabei de condenar esse cara aqui. Tá? Acabei de aplicar uma pena a ele. Essa é a pena. Tu, Direito Civil, toma nota aí. Vai fazer esse cara indenizar a vítima. Certo? Ai, mas tem que ver... Querido, preste atenção. Não tem que ver nada. Eu já determinei. Ai, mas tem que avaliar a teoria. Não tem teoria, amado. Eu já determinei. Entendeu? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ok? Então, esse cara que eu condenei vai pagar a vítima. Agilize isso para mim. Como ele vai pagar e quanto ele vai pagar. Mas que vai pagar, vai. Eu já estou mandando. Entenderam? Na hora. Pode ele dar a mesma mijada no Direito Administrativo. Direito Administrativo, vem cá agora, tu, querido. Sabe esse réu aqui que eu condenei? Ele é policial militar. E assim, eu quero que ele perca o cargo. Eu quero que ele deixe de ser policial. Porque o crime que ele cometeu é muito grave e eu, juiz criminal, entendo que ele não pode mais ser policial. Tá? Então, é o seguinte. Eu estou fazendo ele perder o cargo. Então, não me venha dizer no PDA de vocês lá, no processo administrativo disciplinar, que ele vai ter uma faltinha leve. Não. Eu estou dizendo. Ele não é mais policial. Eu estou tirando dele a função pública. O cargo público. Deu para entender? Dúvida? Não. Então, você pode ir. Olha a força do Direito Penal. Agora, volta para cá. Entenderam por que nós estudamos agora os efeitos extrapenais da condenação? Ou seja, são efeitos que a condenação criminal exaram para fora do Direito Penal. Porque o Direito Penal é muito forte. Ele é muito forte. Entenderam isso? Então, aqui são efeitos civis, são efeitos administrativos. Ponto. Então, quer dizer que a condenação criminal, além dos efeitos típicos penais, que são a pena, reincidência, blá, 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 ela também diz. Direito civil, administrativo. Aí, ó. Pode fazer o que eu estou mandando. Vamos ver. Os efeitos da condenação, são trabalhados por extrapenais, são trabalhados em dois artigos. Artigo 91 e artigo 92. Tranquilo? Dois. Presta atenção no professor. O 91 diz pra nós, presta atenção galerinha, todas as condenações criminais que passarem e tiverem esse tipo de característica aqui, 91, terão esses efeitos extrapenais. Portanto, efeitos genéricos da condenação. Senhor, eu não entendi. O que eu estou dizendo é o seguinte. Todas as condenações criminais que tiverem isso que a lei no 91 prevê, vão ter que ter esse efeito genérico. Deu pra entender, né? O 92 é diferente. O 92 traz os efeitos especiais. Ou, alguns chamam de específicos. O que significa isso? Significa o seguinte. O juiz criminal, na hora da sentença, vai olhar o caso e vai dizer assim, ó. É. Tem isso aqui. Que a lei criminal prevê. Mas ele não está obrigado a dar o efeito. Entenderam? Ele dá se ele quiser. Ele dá se achar justo para o caso concreto. Entenderam? Aqui não tem choro nem vela. Se acontecer isso, o juiz está obrigado a dar o efeito. Aqui não. Aqui mesmo se tiver a situação narrada pelo 92, ele ainda vai decidir se vai dar o efeito. Entenderam por que específicos? Entenderam isso? Então agora vamos ler. Quando que o juiz tem que dar o efeito extrapenal, ele não tem escolha. Ou quando que o juiz escolhe se dá ou se não dá o efeito extrapenal. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. 91. Tornar certa a obrigação de indenizar. Genérico. Tem choro nem vela. O juiz não tem escolha. Não tem escolha. Aqui o direito civil não tem escolha. Direito civil. Esse cara aqui vai ter que indenizar a vítima. Só diz quanto. Mas que vai ter que indenizar, vai. Galerinha, vocês estão entendendo que numa ação civil, de reparação de dano por conta de um crime, não cabe a discussão sobre se deve ou se não deve? Ah, mas veja bem, aqui tem a teoria que diz que eu não tenho responsabilidade civil. Querido, nós não estamos discutindo se deve ou se não deve. Só estamos discutindo o quanto deve. Se vai ser 10 mil, 100 mil, essa é a discussão. Agora, que deve, deve. Aliás, em latim a gente diz, né? O ande beatum. Ou o quanto de beatum. O ande beatum. Se deve ou se não deve. Deve. A discussão é sobre o quanto de beatum. Quanto deve. Entenderam isso? Certo? Dois. O juiz, se isso aqui acontecer, também tem que dar efeito. O juiz tem que declarar perdido em favor da união. Ressalvado o direito de lesado ou de terceiro de boa fé. Presta atenção. Os instrumentos do crime. Desde que consistam em coisas cuja fabricação, fabrico, alienação, uso, porte e atenção, constitua um fato ilícito. Então, vamos lá. Eu fui condenado por um crime de homicídio. Ok? Eu tenho uma arma de fogo que eu usei para o crime. É instrumento do crime? É. O juiz não tem escolha. Na hora que ele me condenar, ele já decreta um efeito extra penal. Essa arma está perdida. Em favor da união. Por quê? Porque o senhor não tem porte dessa arma. Entenderam? Agora, eu pratiquei um crime de roubo. Um carro. Foi instrumento para o crime? Foi. Ter um carro é crime? Não. Portanto, esse bem não será perdido em favor da união. Tá? Não será perdido em favor da união. Deu para entender? É coisas cujo o fabrico, alienação, uso, porte e atenção, constitua fato ilícito. Viram? Certo isso? Agora, presta atenção, galerinha. E se eu utilizei a arma de alguém para praticar um crime? E essa pessoa tem o porte? O juiz vai declarar perdido em favor da união a arma? Eu peguei a arma de alguém, matei uma pessoa. Obviamente, se ela soubesse, né? Porque senão ela é coautora do crime ou partícipe do crime. Tem lógica. Tá? E aí? Não. Porque ele é terceiro de... Aliás, aqui ele é terceiro de boa-fé clássico, né? Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Nada. E eu tenho o porte da arma. Então dá para o juiz declarar perdido em favor da união? Não. Claro que não. Por isso que deixa-se no processo um instrumento para que ele constitua a prova. Tão logo a prova for feita, tem que devolver a pessoa. Exemplo clássico. Celular. Já viram o celular? Celular. Às vezes a polícia militar prende alguém com o celular. Aí vai ver o celular está no nome de uma terceira pessoa. Aí a pessoa entra no processo, se atravessa e diz, eu quero... O celular de volta é meu? E peticiona o juiz, eu sou terceiro de boa-fé, o celular é meu? E aí? Aí o juiz olha e diz, puta, o celular ainda não foi periciado. A hora que for eu devolvo para a senhora. Tá? Terceiro de boa-fé não tem nada a ver com isso. Ok? Não tem nada a ver com isso. E aliás, né? Mesmo que não seja um terceiro de boa-fé, o terceiro lar não constitui crime em nada. Ok? De forma a que dá o final do processo e também teria que ser devolvido ao réu. Tá? Deu para entender isso? Ok? Aliás, né? STJ, semana retrasada, disse o óbvio, né? Quando vocês fazem a prisão de alguém na rua, vocês policiais militares, vocês não têm o direito de pegar o celular da pessoa e já começar a ver as mensagens. Isso estava acontecendo? O polícia militar desconfiava que alguém estava praticando tráfico de drogas, por exemplo, que estava conversando, tal, 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 pegava o celular do cara e já começava. Para ver com quem ele conversou, escutar os áudios, etc, 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 etc. Mas eu fico impressionado que isso precisa ser dito e vira uma jurisprudência importante, né? Isso é meio óbvio, né? Isso é meio óbvio, isso constitui uma intimidade, está aqui o celular, apreendido, auto de apreensão do celular, manda a porcaria para a delegacia, vai-se fazer uma perícia no celular, caso seja necessário, é fazer a perícia no celular. Mas é meio óbvio, né? Mas não? Ah, pega aí, lê aí, quer carta também, filho? Os e-mails, quer ler também os e-mails? Tudo na hora, assim. Então parece que o policial na rua virou o juiz. Ele decide se é inviolabilidade, a intimidade, tudo na hora, claro que não. Mas vocês vão aprender a fazer isso na academia, vão ensinar vocês a trabalhar nessas circunstâncias específicas. Mas cuidado com essa jurisprudência, meio nova agora do STJ. Depois, meio óbvio, né? E aqui vocês podem lembrar de uma figura importante aí. Do produto do crime. Ou de qualquer bem, valor que constitua proveito ou ferido pela prática do crime. Viram? Tá? Entenderam por que o juiz Moro mandou leiloar o triplex lá? Porque ele entende que aquilo lá é produto de crime. E se é produto de crime, ele declarou perdido em favor da? União. Ok? Declarou perdido em favor da união. Entenderam por que vai a leilão? Porque a união vai leiloar, vai pegar o dinheiro pra ela. Certo? Tá? Então cuidado com isso. Produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito ou ferido com esse crime. Tá? Depois. Vamos pular o primeiro, não acho que seja importante pra tua prova. Vamos pro 92 agora. Pra gente encaminhar o fim. O 92 são os efeitos específicos da condenação. E assim, galerinha, se é pra apostar em prova, eu aposto no 92. Vamos lá. O que que é o 92? 92 são os efeitos que nem toda condenação tem. Só aquela que o juiz achar que deve dar. Então vamos lá. Perda do cargo, da função pública ou do mandato eletivo. Entenderam? Porque no meu exemplo, primeiro, a brincadeira era chamar o administrativo junto? Se o juiz quiser, ele chama o administrativo e diz, administrativo, perdeu o cargo, tá? Perdeu o cargo. Professor, e se o direito administrativo tem um PDA, processo disciplinar administrativo, e esse PDA chegou à conclusão de que não era caso de demissão? Dane-se. Um juiz criminal disse que é. Acabou a discussão. Viram? Tá? Aqui em Santa Catarina a gente passou por uma situação curiosa, né? Na qual um policial militar matou um rapaz. Surfista, lembra? O caso Ricardinho, né? Ficou famoso. E que aquele rapaz poderia ser demitido da polícia militar. Se bem que a demissão é um termo do direito administrativo, ele perderia o cargo por uma condenação criminal. Poderia. Só que a polícia militar retirou ele antes. Demitiu ele antes. Lembra que a demissão e a exoneração. Ele foi demitido do cargo antes. Ok? Veja, mas poderia o processo criminal dizer também que ele tinha que sair. Poderia. Tá? Agora, presta atenção que isso não acontece em todo caso. Só quando o juiz achar que é necessário. Então, olha aqui. Só quando aplicada uma pena de prisão por tempo igual ou superior a um ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para a condenação. Viram? Amiguinho, um ano e meio de condenação. Tá? Tem a ver com abuso de poder ou de dever funcional? Não. Então não pode. Nem que o juiz queira. Tem que ter abuso de poder ou violação de dever funcional. A condenação superior a um? Opa, juizão já pode perder. Já pode determinar o perdimento. Gurizada, vai perder? Não sei. Pode ser que o juiz diga que não. Entenderam? E ainda assim pode estar rolando o PDA. Ainda assim pode estar rolando o PDA. Sem problema. Gente, olha só. Pensa num crime de corrupção. Um crime de corrupção pode gerar três procedimentos. Gera um procedimento criminal, gera um procedimento administrativo do funcionário público e ainda gera uma ação civil pública na qual o Ministério Público vai atrás do prejuízo. Óbvio. E tem que ir mesmo. O Ministério Público oferece ação criminal e ainda oferece, por meio da sua improbidade administrativa, oferece ainda uma ação civil pública contra o servidor. Eu quero que você indenize o Estado o prejuízo que você causou. Viram? O que me parece, diga-se de passagem, sobretudo em crime de colarinho branco, uma das mais efetivas penas. Uma das mais efetivas. Não é uma condenação criminal, é uma condenação civil que tem uma das maiores efetividades. Viram isso? Então, um caso, três repercussões jurídicas. Criminal, civil e administrativo. Tá? Volta pra cá. Se for isso aqui, pode. Não significa que vai ser B. B. Vamos ver agora o B. O B diz assim pra nós, ó. Deixa que tá ruim esse troço. O B diz assim pra nós. Quando for aplicada a pena de prisão por tempo superior a quatro. Nos demais casos. Agora sim. Não tem nada a ver com o abuso da função, violação de dever, mas o cara praticou um homicídio de folga. Nada a ver com a função. Pode perder o cargo? Pode. Pode perder o mandato eletivo, a função pública? Pode. Tá? Agora, discussão que o Supremo travou. Se for presidente da República ou parlamentar, a Constituição diz que só se perde o mandato eletivo por determinação da própria casa. Então aí o juiz não pode. Entenderam? Se o Supremo Tribunal Federal tivesse processado Michel Temer pelos dois processos de corrupção que ele tem, mas vocês sabem que os processos estão suspensos, ao final da condenação, o Supremo não poderia tirar o mandato dele. Porque a Constituição diz que o mandato de presidente só é tirado mediante procedimento de impeachment. Entenderam? Vocês lembram do caso Donadon? Ficou famoso o caso Donadon? O caso Donadon foi um parlamentar que foi condenado. Foi um dos primeiros parlamentares condenados pelo Supremo. e que o Supremo ao final ficou discutindo se podia ou não fazer ele perder o mandato. E não perdeu. Porque o Supremo disse não, temos que respeitar a Constituição. E aí mandou o Congresso definir. E o Congresso fez uma votação e disse que ele não ia perder. Então aconteceu algo muito inusitado. O cara durante o dia ia para o Congresso e à noite ia para a Papuda, que é a penitenciária de Brasília. Para cumprir pena. Para cumprir pena. Lembrando que nós temos um deputado federal catarinense, condenado aí, há uns dias atrás, uns meses atrás, João Rodrigues, é isso? João Rodrigues foi condenado por corrupção, né? Acho que é corrupção o crime dele. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal e eu fiquei sabendo também que ele já pediu transferência para cumprir a pena lá em Brasília para eventualmente poder trabalhar e tal. Mas enfim, temos um deputado catarinense. São quantos deputados catarinenses? Treze, é isso? Doze, treze deputados catarinenses. Então é importante que nós sabamos, né? Temos um deputado catarinense condenado pelo Supremo Tribunal Federal cumprindo pena já. Acho que ele é do Oeste, se não me falha a memória, é do Oeste, de Santa Catarina. Da onde? Pinhalzinho. É isso aí. É o Oeste, né? É o Oeste. Ok? Depois quem se interessava atrás, né? Sobretudo que tem eleições aí para saber direitinho qual é a condenação dele, o que que é. Tá? Mas vamos lá. Depois, incapacidade para o exercício do pátrio poder. Tutela ou curatela nos crimes dolosos. Tá? Calma. Desde que o crime seja punido com reclusão. E o crime tem que ser praticado contra o filho tutelado ou curatelado. Viram? Tu viu a força do direito penal? Se eu praticar um crime doloso contra o meu filho, o direito penal tira o poder familiar em relação à criança. Ou tutelado ou curatelado. Viram? Tá? Mesma coisa. Então veja, tutelado, gente. Curatelado. Tá? Então cuidado com isso. Tu pode ser curador de uma pessoa maior de 18 anos, mas que não tem condição de gerir a própria vida. Como por exemplo, né? Os idosos, quando começam a atingir a senilidade, ficam senis, não podem mais gerir a própria vida civil. Tem que ter um curador. Se você praticar um crime doloso, punido com reclusão contra esse curatelado, o que vai acontecer? Você pode perder a curatela. Tá? Mesma coisa o tutor. Tá bem? E aí são os menores de 18, que obviamente são incapazes ainda de exercer a vida civil. Tá? E o filho? Lembrando que não existe mais pátrio poder, né? Tá aqui, ó. Pátrio poder. Pátrio poder não existe, né? Pátrio poder não existe. E as mulheres devem ser as primeiras aqui a entender por quê, né? Óbvio. Porque não é pátrio poder, né? Vocês também têm poderes, né? Mulheres. Então é o poder familiar. Pai e mãe têm os mesmos direitos e obrigações em relação aos filhos. Tá? Então hoje a Constituição utiliza a expressão poder familiar. Não mais pátrio poder. Legal? Vai, três. Inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Veja que isso aí não é crime de trânsito, né? Não tem nada a ver com crime de trânsito isso aqui. Ok? Isso aqui é muito complexo. Na prática, por quê? Porque o próprio Código Penal também trabalha isso aqui como uma forma de pena restritiva de direitos. Então o juiz vai escolher se dá como restritiva de direitos, se dá como efeito da condenação. Lembrando que se o crime for culposo de homicídio ou de lesão corporal, o próprio tipo lá na lei de trânsito já diz que a pessoa pode ter suspensa a habilitação ou até perder o direito de tirar a habilitação. Tá? Isso. Tranquilinho? Então cuidado que aqui tem que ser doloso. Tá? Os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos. Lembra o que eu disse? Não são automáticos. Deve o juiz decidir na sentença se vai dar ou não. Então, por exemplo, um policial militar pode ser condenado por um crime de tortura e o juiz pode determinar que ele perca o cargo. E ele pode recorrer só da parte da perda do cargo. Ô Excelência, não me tira meu cargo. Não me tira meu cargo. Deixa que o procedimento administrativo avalie e blá, 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 blá. Pode acontecer. É um efeito extrapenal da condenação. Tá? Ok? Mesma coisa, um político que não seja um parlamentar assim ou presidente da república ou vice-presidente da república. Deu pra entender? Gurizada? Presta atenção. Aula que vem começamos com nossa sexta aula. começaremos os crimes contra a pessoa. Sétima aula nós vamos terminar com o patrimônio e a sétima e a oitava nós vamos trabalhar três pontinhos de processo penal que são pequenos e vamos resolver o nosso curso. Tá bom? Você que está em casa também, muito obrigado. O presencial, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri